É, o grande intuito aqui é justamente esse, é a gente pedir aí uma prestação de contas, não só pra nós, mas pra quem estiver assistindo a live, afinal de contas está aberto no YouTube, qualquer pessoa pode participar e pode mandar uma pergunta através das redes sociais pra gente também tá aqui dialogando sobre isso. Eu reforçando o que o Doninha tá dizendo, nós já vamos nos apresentar, né Doninha? Chegamos falando se nos apresentarmos, mas eu vou entrar no assunto do Doninha, porque hoje nós receberemos a voz da cultura nacional em nossa live. Nós vamos receber duas pessoas que regem a cultura de uma forma, assim, eu diria que com nobreza. A crítica que existe, eles vão tirar as dúvidas, porque há críticas no setor da cultura, porque que as pessoas cobram tanto o setor da cultura, e hoje temos o privilégio de receber não só o secretário das leis de incentivo à cultura, que é o André Porciúncula, como também o secretário maior, que é o secretário especial da cultura, o Mário Frias. André, boa noite, secretário, como estás? Boa noite, Wesley, boa noite, Doninha. Boa noite, chefe. Boa noite. Muito boa. Boa noite, público. Obrigado, obrigado pela atenção ao nosso povo, obrigado pela atenção ao nosso público, obrigado pela atenção ao povo cristão, e agora a voz tá maravilhosa, secretário, agora a voz tá perfeita, e nós queremos te ouvir, porque nós temos muitas coisas pra falarmos aqui. Bom, eu quero iniciar dizendo que eu acompanhei seus posts, e nos posts no Twitter, eu vi que começou uma perseguição, e é válido falar sobre isso, porque eu já dei aqui uma entrada de que nós temos privilégio com essa sua maravilhosa visita aqui no nosso canal pra falar conosco. Não é um privilégio, mas um esclarecimento. E você é um cristão. Por você ser cristão, que também o nosso presidente é cristão, você começou a ser atacado por ter estado comigo segunda-feira. Eu acho que cabe uma defesa sua, inclusive, porque nós temos aí deputados pedindo a tua cabeça, inclusive. Eu quero falar sobre isso agora, pra gente depois só falar do assunto da live. Mas eu estou aqui, assim, já indignado com essa descompensação. Se for uma outra religião, pode, por ser cristão, não. E, inclusive, no corpo do texto da petição do seu afastamento da cultura, tava dizendo justamente que é porque você é cristão. Eu achei, quer dizer... Então, fica claro que o que o nosso presidente disse sobre cristofobia, de fato, existe. Lamentável. A palavra é toda sua e depois vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Fica à vontade. Pois é, Wesley. Me surpreendi, mas nem tanto, né? A gente sabe, como o presidente falou, que há um processo bem raivoso contra os cristãos, né? A cristofobia é uma realidade inegável. Acho que é o credo mais perseguido hoje no mundo. E ontem à noite eu recebi a notícia pela AGU, que chegou uma ação na justiça, tentando, pedindo do deputado Túlio. E, pra quem não conhece, é o namorado da Fátima Bernardi, né? E a deputada Benedita. Que é cristã. Que é cristã, que eu não entendo esse negócio, mas tudo bem. Mas amanhã eu vou preparar um vídeo pra ela amanhã. E aí, não é a primeira vez que eles ingressam com a ação na justiça contra mim, né? Mas me surpreendeu o teor dessa ação, né? Que eles queriam me afastar da presidência da comissão que analisa os projetos da Rouanet. E a alegação, basicamente, pra meu afastamento, era que, por conta de eu ter a mesma visão religiosa do presidente da República, né? Ser cristão, eu não seria capaz de ser imparcial e objetivo na análise dos projetos culturais. E aí eles alincaram algumas postagens que eu falava sobre cultura, o fundamento da cultura como culto, e a questão do sublime, do belo, das artes. Nada de mais coisas respaldadas dentro do conhecimento acadêmico sobre o tema. Mas que você via ali claramente, e estava abertamente, explicitamente... O áudio... Eu fico me perguntando, Wesley, se esse mesmo documento fosse, e se eu tivesse algum outro tipo de religião, por exemplo, se eu fosse do candomblé, da Ubanda, nada contra essas religiões, mas se eu fosse, eu fico me perguntando que escândalo nacional não seria, porque dois deputados entraram na justiça pra tirar um secretário nacional de suas funções, porque eram de uma religião... ...de origem africana, né? Mas cristão, isso passa completamente despercebido pela grande mídia, né? Que a gente sabe que a gente tem que ver seu governo Bolsonaro, e é naturalizado, como se fosse algo normal, um deputado entrar na justiça pra tirar alguém por sua visão religiosa. Bom, eu acredito que, então, nós... Tem um delay, tem um delay da ligação dele pra gente, né, equipe? Só pra eu entender. Não tem? Tá falhando a internet aqui. Ah, só tá falhando um pouquinho a sua internet. O áudio hoje tá maravilhoso, secretário. Só, de vez em quando, corta o áudio. Mas isso, então, justifica que nós estamos no caminho perfeito de trazer esclarecimento ao nosso povo, porque, de fato, perseguição existe e cristofobia existe. Então, essa live, ela é mais do que válida pro nosso povo, tá acredito? Sim, 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 exatamente. É praticamente um absurdo alguém pedir a isoneração de um cargo porque esse secretário se declara cristão. Em outras situações, eu nunca vi isso. Por exemplo, nós tivemos um secretário de cultura que... Que ele é filho de Yansan e ele é da Umbanda e tá... Ou seja, eu sou fã, gosto das músicas, é um dos melhores artistas que tem no Brasil, é uma referência que eu acho justo. A época que ele assumiu como secretário, e jamais eu, como cristão, iria contestar ele por ocupar um cargo levando em consideração a escolha que ele teve como religião. Eu quero saber o que ele vai nos nutrir como cultura, não quero saber qual é a religião dele. Independentemente da religião, nós somos cidadãos e quem tá lá é um cidadão. Então, isso deve ser respeitado. Secretário, eu vou convidar agora, porque aí vai chegar uma série de perguntas, eu acho que vai ser daqui pra frente, nós vamos falar menos agora e vamos escutar mais. Escutar tanto as perguntas, como escutar vocês. Você e o nosso secretário especial, uma pessoa com quem eu sei que você tem um grande carinho, afinal, ele chefia o setor da cultura e com uma mentalidade incrível, com uma capacidade incrível, com uma competência incrível. Eu sou um grande admirador e sou grato por ele dizer Wesley, eu aceito estar com vocês na live. Eu quero chamar pra compor com a gente aqui a tela. o nosso secretário especial de cultura, Mário Frias. Bem-vindo, secretário. Eu quero muito te ouvir. Grande carinho. Olha, meu querido. Tô aqui escutando o som que você conhece. Eu conheci o Wesley assim, ele sabe disso. Eu vou fazer o seguinte, secretário. Eu vou cantar. Desculpa, meu irmão. Queria fazer uma homenagem pra você. Poxa, que homenagem, cara. Que homenagem. A gente se conheceu assim, né, irmão? Eu vou com tudo, eu vou. É isso aí. Com a força da minha fé. Eu vou cantar ela, porque eu acho que é o seguinte. Tanto bombardeio que o povo de Deus sofre. É a glória. Eu acho que essa música, ela é do momento. Porque estamos vivendo aí uma cena de cristofobia, de perseguição religiosa, e a mensagem é... Eu vou com tudo, eu vou. Eu vou na força da minha fé. Eu não desistir de ver o que vier. Eu vou com tudo, eu vou. Na força da minha fé. Se acaso eu quero. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou falar de cultura. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu e o André, a gente fala isso todo dia, né? Que a diferença na luta é Deus no coração, né, irmão? A diferença nessa luta toda é que a gente tem muita fé em Deus. Então, é difícil derrubar a nós, fi. Não, derruba não. Balança mais no caio. Inverga, mas não quebra. Inverga, mas não quebra. Muito bem. Inverga, mas não quebra. Cara, eu vou ser breve aqui, até para a gente poder entrar nas perguntas, Wesley. E o André é o cara mais preparado hoje no Brasil para falar sobre as leis de incentivo, tá? Eu quero dar um pequeno diagnóstico meu, um parecer aqui, que é o seguinte, cara. Olha, a gente enxerga o povo, a gente enxerga o artista. Independente da sua religião, a Secretaria de Cultura tem a obrigação de fomentar cultura. E só para deixar claro que cultura vem de culto. Então, aqui, nessa gestão da Secretaria de Cultura, espero que tenha bastante gente ouvindo a gente aí, vocês vão ter todo o respaldo e vocês vão ter todo o apoio dessa Secretaria de Cultura. Não só através da SEFIC, mas de todas as secretarias e de todas as vinculadas que hoje estão no meu guarda-chuva. Então, é o meu comprometimento com todos vocês, artistas cristãos, gospel, música. É o que o Wesley falou há pouco. Um baixista é um baixista. Ele tem fé, mas ele paga as contas dele, ele alimenta e bota o prato de comida na mesa por causa da arte dele. Não só isso, mas como a gente vê muitos problemas em relação aos direitos autorais, que é uma outra questão que a gente vai vir muito forte, que é da SDAP, do secretário Felipe Carmona, também vai ser muito importante nessa luta, Wesley. Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi reclamações de artistas que não têm seus direitos protegidos. E diga-se de passagem, Wesley, os maiores músicos que eu conheci na minha vida, eu sou metido a músico desde criança, né? Não toco nada, não canto nada, mas amo isso, né? Os melhores músicos... Eu disse que tem um bom gosto, de muito bom gosto. Se você gosta de Wesley Ross, você tem bom gosto. Se você gosta de Wesley Ross, você tem bom gosto. Eu sou um mediador. Isso aí, negão, tu é fera. Tu é fera, tu mora no meu coração, sabe disso. Mas de qualquer maneira, Wesley, é importante que a gente deixe bem claro aqui que um governo, na minha opinião, não deve preterir ou escolher que tipo de arte ele vai influenciar ou fomentar. Inclusive, inclusive, a lei 8.313, a nossa lei de incentivo, né? Meu secretário, me corrija se eu estiver errado. Ela tem um artigo que chama-se, que é o artigo número 22, que ele veta aos entes, a nós, agentes públicos, ele veta que a gente faça análise subjetiva. Então, a gente não pode escolher que tipo de arte o povo brasileiro vai manifestar. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes, os melhores músicos que eu conheci na minha vida, na minha vida, com maior comprometimento, maior nível de execução, qualidade no trabalho, são os artistas cristãos, artistas gospel, artistas evangélicos. Eu escuto muitos deles, como o Tales Roberto, o André Valadão, você, meu irmão, sabe disso. Então, eu acho que, independente da religião, como você estava dizendo sobre o candomblé, que eu também respeito muito, todo o artista tem o direito de ser, nesse sentido, apoiado pelo governo. Por isso, existe a lei de incentivo à cultura de renúncia fiscal. É para isso, é para que o governo possa alicerciar os artistas. Óbvio que, nessa gestão, a gente vai priorizar a verdadeira política pública. Falam muito de política pública, mas a única política pública que eu vi e que a gente, hoje, faz um estudo muito sério, é uma política pública que, nesses últimos 20 anos, favoreceu com 70% da sua fatia de investimentos, apenas 10% de proponentes, centralizando no eixo Rio-São Paulo. Isso não vai acontecer na minha gestão. A minha gestão vai priorizar essa descentralização e a minha gestão vai priorizar, em todos os aspectos, o acesso à cultura a todos os brasileiros. Somos uma nação majoritariamente cristã e, aqui, nessa secretaria, nessa gestão, a gente vai apoiar com força, com Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom, a gente fica muito grato por esse posicionamento. Que bom ouvir isso, secretário. Que bom ouvir isso. Acho que o povo de Deus precisava desse carinho, desse amparo, desse abraço da Secretaria da Cultura. Você sabe disso o quanto nós somos medidos por baixo, medidos como música religiosa, como arte religiosa e não cultural. Quando tinha um projeto aprovado, o empresário diria não, mas é evangélico, não me interessa, porque é só para uma fatia, só para um povo. É um povo que compõe 86% da nossa nação entre católicos e evangélicos. Mas, Wesley, o André falou uma coisa muito interessante na última live de vocês, que não é só uma questão dos entes culturais do governo, não. É preciso que as empresas também tenham o bom senso de fazer parte desse tipo de investimento. O André falou muito bem isso na última live, quando ele disse que também havia um aparelhamento nessas empresas. Então, é importante, é muito importante. A gente... Bom, enfim. Jesus metia o pé na porta, certo, irmão? Então, tem hora que tem que meter o pé na porta com força para lutar pelos direitos. É isso aí. Aproveitando até o gancho de secretário, hoje eu fui... Agora, no final da tarde, eu recebi uma ligação de um jornalista, João, da Folha de São Paulo, que, assim, me tratou muito bem. Jornalista? Jornalista da Folha de São Paulo, Doninha? Não, não. Serrou, Doninha. Foi super gente boa. Serrou. Foi gente boa ainda, Doninha. Então, era engano, Doninha. Foi gente boa. Então, era engano, João. O Doninha é muito fácil de apresentar o Doninha. Doninha é meu irmão. Doninha é meu irmão. Doninha é cordial. Doninha é muito cordial. Você entendeu? Você entendeu? Não, não. Mas aí, a Inib fez alguns... Eu coloquei o meu posicionamento. Então, ou seja, eu tive dois projetos em 2014. Um deles foi recusado pela lei Roderick. O outro foi aprovado. Aí ele me perguntou, mas por que você não conseguiu executar? Ou seja, eles foram vasculhar a sua vida para saber quais projetos foram aprovados ou não. Um foi, o outro foi. Por que eu não consegui? Porque, infelizmente, não teve nenhuma empresa que se interessou pelo projeto. Justamente porque tinha um teor cristão. Então, não consegui captar naquela situação. E só que teve uma pergunta, assim, que me deixou um pouco encucado. Fiquei pensando nela bastante. Ele me questionou o seguinte, segundo os advogados da empresa, da Folha de São Paulo, ele me perguntou se eu achava correto que um representante público, no caso secretários, me realizasse uma live apenas com um segmento religioso, artístico. A minha resposta, lógico, que era a resposta deles. Mas a minha resposta foi que, assim, antes disso eu sou um cidadão. Entendeu? E eu, na minha condição de cidadão, eu estou aqui para esclarecer dúvidas, perguntar, obter respostas. Bom, enfim. Enfim, especular o Donilha para saber se o teor de essa live era tendencioso. É extremamente tendencioso. Para ser tendencioso. É muito, na verdade, é criativamente tendencioso. Fala aí, Márcio. Não te leio aqui. Para ser tendencioso, teríamos que explicar por que estatais aprovavam projetos de 30 milhões, 40 milhões. E um artista, por baixo, independente de ser cristão ou não, não conseguia uma aprovação. Não era melhor pegar esses 30, 40, 20 milhões que já foi aprovado em projetos absurdos pelas estatais e dividir inúmeros projetos de cristãos ou não? Isso é tendencioso. Então, que fica aí a minha resposta para o jornalista, que ele deve estar assistindo a gente também agora. E eu quero ter essa pergunta, se juridicamente é correto eles participarem de uma live ou não, de uma live com esse conteúdo que está tratando sobre arte cristã. É questionário se é correto vocês estarem em uma live para cristãos. É o que a gente... Responde aí, André. Responde aí, André. Ele vai saber juridicamente responder isso muito bem. Não só é correto. Exatamente. Não só é correto, até onde me consta, pelo menos, da última vez que eu saí lá da faculdade de Direito, tinha uma coisinha na Constituição que ele chamava assim, artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais, são clausas pétreas. E um dos direitos fundamentais é não haver discriminação por credo. Então, até onde me consta, eu como gestor público, cometeria crime se estivesse discriminando os cristãos, não o inverso. E aí, um recado para a Folha de São Paulo. Tendencioso é a Folha de São Paulo ficar procurando projetos que foram negativados por não ter cumprido os requisitos legais, tanto o grupo, o OVIPACS seguro, patrocina esses projetos. Isso é tendencioso. Viu? Isso aí é tendencioso. Muito bom. Bom, obrigado pela resposta. Obrigado. Secretários, eu tenho aqui, Mário, primeiro, estou muito alegre de ter vocês aqui demais, e eu tenho aqui perguntas de pessoas ilustres. Eu acredito que tem pessoas que têm uma expressão na nossa arte que vai nos surpreender. Eu quero começar com ela, que ela é conhecida de ponta a ponta, e acredito que a pergunta dela eu também quero saber. Acredito que todos nós que estamos aqui vamos nos alimentar de cada pergunta e cada resposta. Eu quero convidar, eu vou chamar o vídeo da Soraya Moraes, que a Soraya Moraes, ela é vencedora de quatro Grams latinos. É uma pastora, é uma ministra de louvor, canta muito bem, e despeça comentário quando a pessoa fala que é vencedora de um Grammy latino. Ela tem quatro na carreira. Eu quero chamar o vídeo da Soraya Moraes, equipe, agora, porque ela tem pergunta para os nossos secretários. Pode soltar o vídeo aí. Boa noite, Wesley Ross. Boa noite, Doninha. Quero cumprimentar também o secretário Mário Frias, o secretário André. Bom, uma das culturas que compõe a cultura brasileira é a cultura afro, que vem das tradições religiosas, dos costumes, dos nativos africanos, e o qual respeito muito e eu acredito que tem o seu lugar na sociedade brasileira. Entretanto, a nossa população tem mais de 100 milhões de pessoas que cantam música cristã, que celebram os costumes cristãos. isso é uma forma de cultura sólida, de música, de artes teatrais, de artes cênicas. A minha pergunta é qual é o lugar dessa cultura cristã no contexto da Lei Rouanet e como as pessoas que compõem essa cultura cristã podem ter acesso à Lei Rouanet. É isso aí, gente. Obrigada. Deus abençoe. Vocês viram que eu peguei a minha cornetinha aqui? É, aí, ó. Já tá valendo eu aí? Já tá aí? Eu peguei minha cornetinha pra você falar aquelas quatro que ela tem ali. A minha é de crime latino. A minha eu comprei na 25 de março. Viu, Soraya? Eu já conheço a Soraya, já falo com ela no Instagram também. Ela sempre manda mensagem pra mim. Vou deixar o André responder mais tecnicamente, mas é aquilo que eu falei antes. Pra nós, da Secretaria de Cultura, hoje, toda manifestação cultural dentro do território nacional desse continente chamado Brasil vai ser respeitada. Então, André, acho que vale a pena você explicar mais a fundo isso e já de antemão convido você, Soraya, a vir aqui na Secretaria com a gente pra gente explicar isso ainda mais profundamente pra você. Eu vou pedir desculpa, mas Forças Ocultas aqui travaram um vídeo pra mim, eu não escutei a pergunta dela. Ela quer saber, André, como é que ela faz pra acessar as leis de cultura, pra que ela consiga financiar os trabalhos, os clipes, as músicas. Ela falou muito bem, ela falou da música afro, que a gente tem dança, canto, teatro, e ela perguntou exatamente o que eu penso que talvez seja a maior questão dessa live, que é como, como fomentar a arte cristã, a arte evangélica, né, e aí eu não conheço ninguém melhor que você, meu irmão. Que é isso, chefe, que é isso. Soraya, primeiro, agradecer a participação, a ilustre presença, quatro não é pra qualquer um, não, né? É, não é. Tem que ser muito fera pra conseguir isso. O que é necessário? Primeiro entender quando a gente fala em lei de incentivo à cultura, a gente fica lidando muito só com a parte do incentivo tributário, né? A parte da lei Rouanet, antiga lei Rouanet, né? Só que a lei do PRONAC, que é do Programa Nacional de Cultura, ela é muito maior, muito mais ampla. Você tem lá três grandes eixos, né? O eixo do Fundo Nacional de Cultura, que está sob a tutela hoje da presidência do secretário especial. você tem o eixo do FICART, que a gente ainda não regulou, mas o secretário tem todo o interesse de fazer essa regulação, é importante. E tem o eixo do incentivo tributário, que é a famosa e conhecida lei Rouanet, que dá exenção tributária às empresas. No eixo do Programa Nacional do Fundacional de Cultura, é necessário a ação discricionária da Secretaria de Cultura, ela avalia alguns projetos, podem haver doações de projetos para a secretaria para avaliar. E aí, cabe, dentro dessa ação discricionária, dentro de ações de políticas públicas nacionais, avaliar segmentos, eixos que precisam ser melhores tutelados, melhores investidos, estados, regiões que precisam abarcar esses investimentos para que se aprove nessa comissão do Fundacional de Cultura e possa fazer através de um fomento direto. Para e passo a isso, nós temos aí o incentivo tributário, que é bem fácil, ao contrário do que as pessoas acham, não tem tanta dificuldade. Tem um site da Secretaria Especial, é o Salic, S-A-L-I-C, você joga aí no Google, Salic, você vai conseguir ver rapidinho. Esse site, você se cadastra, lá vão ter vários itens e exigências legais para que você faça, você apresente seu projeto, solicite seu projeto, tabela de custos, o seu KINAI está de acordo com o projeto que você quer apresentar, e lá você desenvolve esse projeto. A gente, como o secretário já falou, avalia apenas os parâmetros objetivos, a gente não pode adentrar no mérito do projeto, no valor artístico-cultural, no valor estético, não posso adentrar. por mais que eu ache que o bar está infinitamente acima do funk e do Butantan, eu não tenho hoje um poder legal de avaliar isto. Então, eu me abstenho de fazer essas análises subjetivas e faço análises objetivas. Então, apresenta o projeto para a gente, a gente faz análise objetiva, estiver tudo de acordo, tem hoje algumas prioridades, depois a gente vai falar sobre isso, mas houve a necessidade de adequar o fluxo de homologação desses projetos, porque havia um grande e imenso passivo a ser auditado, depois o secretário vai falar com propriedade sobre isso, e é assim que você vai conseguir conseguir um financiamento através da lei. Se tiver alguma dificuldade, há várias empresas no mercado que fazem também esses projetos, é possível fazer uma contratação de uma empresa para fazer esse projeto. No incentivo tributário, ao contrário do Fundo Nacional de Cultura, não exige tempo, você não precisa ter três anos e dentro de ser sem fim lucrativo, pode ser com uma ação com fins lucrativos. Há algumas contrapartidas que exigimos devido ao incentivo, algumas contrapartidas de acessibilidade, de distribuição, de ingressos, mas não é nada de outro mundo, não, é só ter atenção com a parte contábil e apresentar esse projeto no Salic. Mas é importante também a gente lembrar, André, que um dos nossos planos agora para esse ano é a gente conseguir colocar ao alcance da população cursos, aulas justamente sobre a gestão de leis de incentivo. Isso é muito importante, nunca foi feito, é uma reclamação que a gente escuta muito em todos os estados do Brasil, então estamos com alguns planos para que rode o Brasil uma pequena escolinha, um curso, onde a gente vai reunir pessoas, entes públicos e privados que queiram aprender sobre essa legislação. É muito importante para que isso se torne algo acessível, como eu falei antes, a todos brasileiros. ...de cristãos e até pessoas que não são cristãos. Eu pouco acredito que tem a gente na nossa live que não sejam cristãos, pode não ser de uma determinada denominação, mas se segue a Cristo ou preza pela arte cristã, está aqui de alguma forma ou alguém que vai me esbilhotar a live. Eu acredito que você também está sendo nutrido, você está vendo que não passa de informações e boas informações. É, e na verdade a gente está vendo muitos, aqui no chat, muitos questionamentos, é, a igreja não pode ser beneficiada, só para deixar claro, a gente não está aqui em nome de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição, nós estamos aqui em nome da arte, entendam bem isso. E depois o André vai falar o que é o estado laico, porque tem um monte de gente falando aqui o estado é laico, o estado é laico, mas tenho certeza que ele não sabe, o André sabe responder muito bem. uma coisa para vocês, eu vou explicar como produtor musical, sou um produtor musical e sou um artista, quando eu vou ministrar, eu posso escolher, abrir mão do cachê, porque eu estou lá, porque eu quero pregar, porque eu quero abençoar a igreja, para quem não sabe, eu faço um trabalho que todo ano eu vou ao Haiti e eu não tenho cachês, porque eu abri mão do meu cachê, uma escolha minha pessoal, porque eu tenho outras atividades, eu tenho outras empresas, então eu abri mão foi a minha forma de contribuir. Mas quando eu vou para a estrada, eu tenho músicos, eu tenho equipe técnica, eu tenho luz, palco, som, LED, viagem aérea, hotel, alimentação, então tudo isso compõe a arte que eu estou levando. Então quando uma vez uma verba pública me dá esse acesso, porque existem as pessoas que querem se nutrir da minha música, da minha composição, da minha poesia, da minha música, o que ocorre? Eu vou levar para eles o que a Anitta leva, eu vou levar o que a Ludmilla leva, só que determinadas canções vão dizer para você que ela está vendendo uma verdinha a um real, é a mensagem da música dela, a minha é que você pode vencer, que a cura para você, que a paz para você, que a vida para você, na música cristã você tem autoajuda, na música cristã você tem uma palavra profética, então escolha o conteúdo que você quer e a música é o mesmo veículo, só que um vai dizer fuma maconha, o outro vai dizer Jesus é vida, é simples assim, então respeite a nossa arte, porque aqui não existe a igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista, a igreja Quadrangular, queremos saber de arte, porque a igreja não faz arte, a igreja compõe o que é o evangelho, quem faz arte e quem está nela usando o teatro para pregar, usando a música para cantar, então não seja ignorante, não faça uma pergunta ou um comentário desse, porque não existe igreja questionando a cultura, quem está questionando a cultura é o artista Wesley Ross, independente de religião, porque eu faço arte, é o artista Doninha, que independente de religião, ele é um promoter de eventos, simples assim, se for preciso, o desenho para vocês entenderem também. Desculpa, e a Secretaria de Cultura tem exatamente o mesmo entendimento que você, independente da sua religião, você vive de arte, você promove arte, você como produtor musical, você gera empregos, economia, então não há essa discussão, a gente não está discutindo o valor das religiões aqui, o que a gente está tentando, inclusive nós dois conversamos sobre isso no telefone, Wesley, ontem, 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 não me lembro, e eu falei exatamente isso para você, falei exatamente o que eu estou dizendo agora, a obrigação de um órgão do governo federal para com o seu povo, e o Brasil é um país de multietnia, é um país continental, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, graças à minha profissão, e tem manifestação cultural no sul, no norte, no centro-oeste, no nordeste, e todas elas na minha gestão vão ser priorizadas, privilegiadas, e eu sou, assumidamente, um fã da música cristã, da música gospel, como eu falei antes, conheço diversos músicos, muito importantes, muito, inclusive, o que a gente não esquece, Wesley, é que, em muitas bandas famosas, que a gente conhece, de artistas sertanejos, de artistas de outras áreas, existem muitos músicos cristãos, evangélicos, que estão lá fazendo do seu trabalho, porque tem muita qualidade. Uau! Cadê? É que tem um delayzinho, aí, quando eu escuto aqui, interrompe. Eu quero dar um recado, secretário, primeiro, ao pessoal do Instagram, que lá, tá só o áudio, né? Gente, acho que tem umas 1.500 crianças, 1.500 pessoas, no Instagram, ouvindo o áudio, vem pra cá, pro canal do YouTube. Aqui tem imagem. Aqui tem imagem. Aqui você vai ver a beleza dos apresentadores e dos secretários. Wesley, esse quadro aqui atrás, esse quadro que tá aqui atrás de mim, é de uma artista evangélica. Olha que lindo! O quadro é espetacular, olha lá, mostra pra gente! Tá na minha casa, é da minha prima, Diana Hellman, que é uma senhora artista e ela é evangélica. A arte dela vale menos, por isso? É menos impactante? Ou a beleza desse quadro leva a todas essas mensagens que a gente tá falando de uma artista verdadeira? Diana Hellman. Diana Hellman, parabéns pelo seu talento, brilhante talento. Manda um quadro pra mim que eu coloco aqui no estúdio. Eu vou mandar, eu vou pedir pra ela te mandar. Uau! Eu queria fazer uma pergunta pro secretário Mário, porque assim, ele falou que gosta muito da música gospel, da música cristã, é fã, mas até onde eu sei, posso estar enganado, ele não é um frequentador de uma igreja evangélica, ele é um cidadão comum, cristão, mas até onde eu sei, ele gosta da música como muitas outras pessoas. O que é que é um cristão? Não é um frequentador de igreja, ele tem Cristo como base. Poderia ser Buda, poderia ser Maomé, ele escolheu Cristo, é uma livre escolha. Eu não vou deixar de apreciar uma outra arte de outra pessoa, porque não segue a Cristo. Imagina, música é música, música não tem religião. Eu sou fã de Freddie Mercury, eu sou fã de Queen e educo meus filhos a ser fã de Queen, eu sou pastor. Eu costumo dizer, existem dois tipos de música, Wesley, dois tipos de música, na minha opinião, a boa e a ruim. Eu acho que essa questão é muito importante você levantar, Wesley, porque Deus é um convívio diário, Deus é uma relação humana, Deus não é algo que está em algum lugar, Deus é onipresente, Ele está na minha vida diariamente, me salva diariamente. Eu sempre converso muito com o André sobre isso também, A minha vida é uma eterna comunhão de milagres, desde que eu comecei na minha vida profissional até hoje, as minhas escolhas foram muito poucas, o caminho de Deus e de Cristo foram muito, muito potentes, imponentes na minha história. Então, eu seria muito leviano se eu não reconhecesse isso e trouxesse tudo isso para mim. E quando a gente fala que a nossa força está em Deus, é que a gente nunca, nesse caso, o André sabe disso, tem a minha admiração, porque somos pessoas que não estamos aqui preocupados com o nosso sacrifício, não estamos aqui preocupados com o nosso ego, eu não sou o cara que ligo para o crachá, eu realmente não me preocupo com esse crachá. A maior força de todas é estar aqui dando sangue, dando sacrifício, vivendo todos os dias com muita intensidade, hoje, inclusive, voltando do hospital, porque eu travei a coluna ontem. Então, a gente não mede esforços, o André até me perguntou se eu ia fazer a live mesmo, eu falei, vou, vou fazer a live sim. É o seguinte, nós temos muitas perguntas, mas a coluna está boa, está tudo tranquilo. Amém, amém, meu irmão. Está tudo no lugar aí, né? Amém, amém, meu irmão. Olha, eu vou chamar o vídeo de um cara, que esse cara entende muito da arte, dos carnavais, ele entende da arte, da folia, dos palcos, da alegria, da Bahia, porque ele foi um dos precursores da música baiana, e hoje ele é um pastor, ele tem um trabalho lindo no vilarejo, chamado Vila Cabral, eu estive lá, porque eu gosto de missões. E ele faz um trabalho com, põe crianças para bater lata, dá aula de percussão em lata, em tunel com as crianças, e sem apoio de ninguém, é um vilarejo que só tem 60 casas. Chama Vila Cabral, e a igreja dele é debaixo de um pé de mangueira, se chover, molha todo mundo. E ele faz isso, e a arte e a cultura dele, ele falou, Wesley, eu só mudei a mensagem, eu sou o mesmo Cid Guerreiro, o compositor de Hilari Larie da Xuxa, o compositor de Tindolelé da Xuxa, hoje um pastor, e ele tem um recado para nós, e eu quero escutar o Cid Guerreiro, porque ele continua aquele mesmo velho guerreiro, cabelão, com aquela guitarrona, e ele também tem pergunta sobre a cultura cristã. Cid Guerreiro, bem-vindo com a sua pergunta. Vamos ver a equipe técnica, põe na agulha o Cid Guerreiro. Meu amado irmão Doninha, meu querido pastor Wesley Rossi, meu conterrâneo André Porciuncla, meu secretário, amigo e irmão Mário Frias, eu estou passando por aqui primeiro para parabenizar vocês a coragem que vocês estão tendo de mudança no nosso país, porque antigamente a música cristã não era tida como cultura, a arte cristã não era tida como cultura, e vocês estão mostrando para o Brasil e para o mundo inteiro que nós somos cultura. Queria passar um dado para você, olha, tinha uma estimativa feita que a música gospel era responsável por 20% do mercado fonográfico brasileiro, gerando 2 bilhões por ano em vendas. Hoje está bem maior. E a mesma pesquisa mostrava o Brasil em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então como é que pode a música representar tudo isso e não ser cultura só por ser cristão? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu sou um dos criadores do movimento Achea Music, e tem 16 anos que eu me converti. E quando eu me converti, eu disse, pronto, eu não posso colocar mais projeto nenhum na Lei Rouanet, porque a música cristã não é tida como cultura. E vem vocês e abrem as portas, rasgam as janelas e mostram, nós temos uma representatividade agora dentro da cultura no Brasil. Olha, eu estou aqui no Ceará, a minha pergunta é justamente a seguinte, a gente sabe que muitos projetos na Lei Rouanet, antigamente, eles eram direcionados, mais ou menos, para o seguro eixo Rio, São Paulo, Minas, alguma coisa na Bahia. Mas aqui até para o Ceará, para aqui para cima, nem chegavam as coisas. E agora, tendo essa abertura, tendo você aí, secretário, vocês aí lutando por nós cristãos, quantos talentos não tem aqui no Nordeste, no Brasil, no mundo inteiro, escondidos, que não tem oportunidade. Nós temos que levar essa nossa cultura cristã para eles, para que esses talentos venham também ver, derramar na vida de outras pessoas o que é que vocês podem fazer por nós aqui no Ceará. Eu quero ser o quê? Representante de vocês aqui. Já sabe, precisa de um servo? Eis-me aqui. E aí? Cid, eu vou deixar aqui para você, meu irmão. Te conheço há muitos anos, né? Você gravou muito no Zenrique, ali no Yahoo, que é um fera braba também. Então, eu estou te esperando aqui na secretaria para a gente examinar bem a fundo esse teu projeto aí, para saber o que a gente pode fazer. Hoje, Wesley, o foco da gente é levar capacitação. Não adianta você só levar projetos de shows, é claro que são importantes também, mas hoje a intenção do governo é levar capacitação para esses jovens que muitas vezes têm poucas alternativas. Então, os nossos projetos hoje, a partir do momento que a gente conseguir ter uma liberação, obviamente, das restrições dos governos de estados e municípios, a gente quer levar para essas regiões capacitação. Então, fica aqui meu convite e vem com tudo, tá? Vou lembrar também, secretário. Vou com ele aí, está sempre comigo. Eu conheço pelo menos há 15 anos o Cid, no início da conversão dele. Deixa eu apresentar aqui na mesa, chegou aqui, secretário, Davi Fantasini. É considerado no nosso meio uma das melhores vozes do mundo gospel. Todo cantor gospel, quando você fala de melhores vozes, eles citam sempre Leonardo Gonçalves, Davi Fantasini está sempre na lista dos melhores e chegou agora com a gente. E eu acho que a mesa ficou pesada, porque o Davi é uma referência. Viu, André? Davi é uma grande referência. Vai também fazer a pergunta dele, vai compartilhar com a gente aqui. Mas eu quero fazer, antes de mais nada, uma denúncia aqui, porque, olha só, um perfil com 52 mil inscritos. Eu nunca fiz live aqui que batesse menos de 1.500, 2.000 pessoas. A nossa live, com todo o problema de áudio, semana passada, na segunda-feira, deu ali, ao final de tudo, 12.000 pessoas. De madrugada estava com 20.000 pessoas. Observe, existe um jeito de você denunciar em massa e aí eles restringem o seu alcance. Então, tem pessoas dizendo aqui, você não aparece online para mim. Como que eu estou online e não aparece que estamos ao vivo para a pessoa? Tem gente me chamando aqui e é muita gente dizendo, mas você não está ao vivo. E nós estamos ao vivo. Ou seja, eles estão entregando o sinal para uns e não entregando para outros. Agora há pouco estávamos com 60 pessoas. 60 pessoas. Agora estamos com 200 e poucas pessoas. Ou seja, estão restringindo o nosso alcance. Só para vocês entenderem, isso acontece constantemente comigo. Tem que curtir e compartilhar. Porque quando você curte o vídeo, a live no YouTube, o algoritmo entende que as pessoas estão gostando. Então, todo mundo que está aí tem que curtir e compartilhar. Gente, curtindo e compartilhando. Vamos lá. Vamos lá. Curtindo e compartilhando. Os peletas não precisam compartilhar. Os que vieram aqui criticar a igreja, dizer que a igreja não tem CNPJ, vocês não precisam. Dá um dislike. Seja corajoso e dá um dislike. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Não fica só falando aí. Não fica só falando e cheira de paciência. Inclusive, eu queria até perguntar para o secretário André. O pessoal está perguntando. Matias Santiago, onde está a laicidade? Ah, eu quero ouvir o André agora. Secretário André Porciúncula. Explica para nós o que é o Estado laico, André. Excelente, Wesley. Doninha, fantástico. Eu fico entediadíssimo quando vejo o sujeito desse pomposo. Com aqueles discursos circulares, grandiloquentes. Com aquela arrogância. Mais do Estado é laico. Ele trazendo algo... Uma grande novidade. O sujeito não tem a menor ideia do que seja o Estado laico. Como o princípio surgiu. De onde emergiu. Quais são os valores que internalizam a ideia do Estado laico? Ele repete isso como um slogan. Ele é uma metralhadora mimética de repetição de slogan. Ele não tem nenhuma ideia. Pelo amor de Jesus Cristo, meu amigo. Não seja um ignorante. Estado laico é um princípio e um valor cristão. Foi criado e emergido pelo Papo Agelazzo I. A ideia do Estado laico nunca foi... E apesar de toda a insistência moderna de transformar o termo laico como sinônimo de secular. Criar um Estado secular. O Estado laico, na teoria do Papo Agelazzo I, era simplesmente a divisão de titularidade de exercício do poder. O poder temporal estaria no corpo leigo, laico, cristão. E o poder espiritual estaria no clero. A ideia cristã é apenas de que não poderia haver uma super concentração dos dois poderes na mesma indivídua. Então, para que o Papo e o Imperador pudessem convergir e lidar cada um com suas titularidades, o Papo dividiu esses poderes sem isolá-los. Muito pelo contrário, o poder temporal ainda precisaria tutelar juridicamente o corpo de valor e civilizacional que foi emergido na cristandade. Eu estava falando na última live, justamente isso. Muita gente fala assim, ah, meus direitos. As pessoas nem entendem de onde surgiram os valores que consubstanciam esses direitos. Chester, que é um autor católico, que eu gosto muito, ele sempre fala isso. O mundo está cheio de valores cristãos que enlouqueceram porque foram isolados entre si. O Estado laico é um desses. Pegaram o conceito cristão do Estado laico e ignoraram completamente o contexto teológico e filosófico que ele foi cunhado. Enlouqueceram o princípio cristão e utilizam esse princípio cristão contra ele mesmo. O corpo de valores que surge do Estado laico é um corpo de valores da cristandade. Nós estamos no Estado laico porque somos uma sociedade cristã. E foi a partir do cristianismo que a ideia de separação de poderes se emergiu. Então, agradeço a nós cristãos por termos criado a ideia do Estado laico, por termos dividido os poderes temporal e espiritual, mas sem nunca isolá-los. E lá no preâmbulo da Constituição é muito claro quando diz que estamos sobre a proteção de Deus, certo? Então, por favor, parem com essa ladainha circular, que você não tem nenhuma ideia do que é Estado laico. Parem de falar essa bobagem. O Estado laico não é um Estado secular, não é um Estado avesso a qualquer religião, certo? E ele não é um Estado independente do corpo de valores que fez brotar a nossa cultura. Que aula! Resumindo, então o Estado laico é a divisão do clero e dos leigos, que todos pertenciam ao cristianismo. Então o Estado laico é o Estado cristão. Tem uma pergunta aqui também, que é do Justa Representação. A extinção da SELIC. Não existe extinção da SELIC, mas eu vou deixar o meu irmão explicar para vocês aí. Sim, por favor. Wesley, Doni, essa é uma ladainha recorrente. Eu fico brincando. É um Estado meio patológico de segunda realidade. Se cria a narrativa política. E para essa narrativa política ser crível, você começa a acreditar na narrativa. Então acho que isso que aconteceu já. Eles criaram o engordo, mas eles agora já acreditam no engordo. A quinique é uma constituição que é prevista em lei. Ainda que o secretário especial ou eu quisesse eliminá-lo, seria impossível. Então não há nenhuma ideia de eliminar a quinique. Há questões burocráticas a serem resolvidas. Enquanto as questões burocráticas que estão sendo resolvidas e vão ser resolvidas para que a quinique seja posta em funcionamento, não estão totalmente exauridas, eu estou homologando a de referendo, porque eu sou o presidente da comissão. É justamente o contrário. É justamente o contrário. É justamente o contrário. A André está com as referendo hoje justamente para poder agilizar os processos enquanto a quinique não vai ser restabelecida. Não está restabelecida. É isso. Exatamente. E aquela portaria que o ministro baixou, foi semana passada, eu acho, se não me engano, retrasada, é apenas uma renovação. Não, essa portaria, com essa delegação, é desde 2010, eles agora descobriram que existe isso, agora que eles descobriram que o secretário da CEPI, que é o presidente da comissão, eu não consigo entender isso. Desde 2010 as coisas funcionam assim, e eles agora que descobriram isso. Universo paralelo, rapaz, é difícil o negócio. Uau, uau, bombardeio. Eu acho o seguinte, respondido, Antônio. É, respondido, acredito que o Justa Representação foi muito bem representado pelo nosso secretário nas suas colocações. Ok, está respondido. Respondido. Bom, eu vou para uma sequência de perguntas, para a gente ter uma sequência de respostas, devido ao número de perguntas que tem, para não ficar também tão extenso, também não cansá-los. Eu tenho aqui um, ele é um educador, que é o Tony Allison, e é uma pessoa que o público católico, carismático, ama de paixão. Tem essa expressão incrível na internet, com músicas, o Doninha pode falar melhor que o Doninha também, ou empresaria. E eu queria escutar, depois o Doninha falar sobre ele, mas eu quero escutar a pergunta do Tony Allison, querido Tony Allison. Pode falar, queridão. Olá, secretário, tudo bem? Bom, eu sou o Tony Allison, sou cantor, também trabalho na área da educação, pela internet, e eu queria fazer uma pergunta. Quanto tempo leva, mais ou menos, para se aprovar um projeto? Vai lá, André, vai lá. Vai lá, porque nessa questão eles estão querendo saber da... Da coisa mais técnica, né? Aí é, incentivo. Mais do dia a dia, do meu dia a dia. Wesley, Doninha, Tony, quanto tempo mais ou menos leva? Depende muito. Depende da complexidade do projeto, certo? Depende do que você vai propor à secretaria. Então, projetos que envolvam obra, restaurar patrimônio estombado, são projetos extremamente complexos, que precisam de um nível de análise muito maior. Então, demora mais. Planos anuais também são mais complexos, demora mais. Projetos mais simples, mais enxutos, são mais rápidos. Então, um projeto simples, enxuto, em torno de quatro meses, está aí, está tocando o barco rápido. Os projetos mais complexos, um pouco mais do que isso. Esse é o tempo médio. Ó, perfeito. Perfeito. Tony Allison, um beijo. Aliás, fala um pouquinho mais do Tony Allison. O Tony até mandou um outro vídeo hoje também, mas não deu tempo de pessoal baixar ele. Mas o Tony é um cantor católico, da Igreja Católica, um grande homem e servo de Deus, um educador, que hoje tem milhares de seguidores nas redes sociais, que viaja o Brasil inteiro, que reúne aí centenas de milhares de pessoas, que admiram ele pela arte que ele faz através através da música cristã, e eu tenho o privilégio de trabalhar com ele já há cinco anos, e aprendi muito nesse período, até sobre a responsabilidade que a Igreja Católica hoje tem levado, principalmente para o jovem, que é de educar e ensinar dentro dos valores cristãos, que é respeitar o próximo, amar o próximo, e estender a mão aos mais necessitados. Então, é um grande homem de Deus que a gente tem aprendido muito com ele. Poxa, Tony, parabéns, obrigado. Eu já vou emendar, já falando de ministros católicos, eu vou chamar também o Diego Fernandes, que ele também é um ministro católico. Eu gostaria que você escutasse o Diego Fernandes, porque ele representa muito dentro do contexto católico. Diego, manda a tua pergunta, irmão. Olá, eu sou o Diego, cantor católico do projeto Ser Músico Católico, e também da Sony Music Gospel. A minha pergunta, parabéns aí ao Wesley pela iniciativa, também ao nosso querido Doninha e o secretário André. O que fazer para que a música cristã, a arte cristã como um todo, seja mais respeitada, valorizada, porque há muitos projetos que eles recebem a aprovação, mas na hora da captação, nessa hora, o que fazer para convencer as empresas, que não sejam só empresas cristãs. Fico aqui na espera dessa minha resposta. Um abraço, valeu. Uau, e aí? Eu vou falar um pedacinho e o André conclui. Eu acho o seguinte, é o que eu falei desde o princípio, e o André falou isso muito bem na última live que vocês fizeram juntos. É preciso que as pessoas tenham consciência que toda manifestação artística deve ser respeitada. Esse é o foco da Secretaria de Cultura. Mas eu acho que, acima de tudo, o que precisa ser feito, o que a gente acredita que precisa ser feito a partir da nossa gestão, é a popularização, é o acesso ao povo da cultura. Uma empresa, muitas vezes, ela também fica presa a projetos gigantes, a projetos caríssimos. E a gente tem hoje a ideia de que, vamos falar um valor aqui, mas que com um milhão, se você colocar um milhão para financiar um grande evento, um grande projeto, ele pode ter uma repercussão interessante. Mas se você pegar um milhão e financiar dez projetos de cem mil, que não é uma quantia exorbitante, a gente entende que qualidade depende de investimento, mas a gente acredita que o governo também não... O papel do Estado nunca vai ser substituir o mercado, nunca. O papel do Estado no fomento à cultura é justamente em forma de alicerce, para alavancar novos artistas, novas produções. Mas então, André, termina aí, por favor, mas eu tenho essa consciência de que hoje o que a gente quer realmente é que esse fomento, que o nosso trabalho, é que ele consiga atingir o maior número de brasileiros possível. Não é possível que uma política pública tenha aquilo que eu já falei antes. Muita gente cobra da gente, ah, política pública, você está acabando com a política pública. Eu pergunto qual política pública? Aquela que destinava 70% dos recursos para 10% de proponentes? Definitivamente, esse não é o objetivo da minha gestão. Então, respondendo ao comando dele... Desculpa, nossa, minha cabeça está terrível hoje. A pergunta do nosso músico é isso. A postura da Secretaria de Cultura hoje é investir no maior número possível de artistas e de manifestações culturais. Completa aí, André, por favor. E aí eu vou também, secretário, se me permite, trazer um pouco da responsabilidade individual, porque a gente se fala muito de responsabilidade do Estado, mas nós, comunidade, também temos certa responsabilidade. Quando a gente se depara com empresas que transformam seus departamentos de marketing em palanques políticos e ideológicos, e nós, como consumidores daquela empresa, não nos impomos àquela narrativa. Então, se nós, que somos a maioria da sociedade cristã, soubéssemos a devida força que temos e a consciência das responsabilidades individuais que precisamos ter em sociedade, seria uma grande ferramenta para acabar com este preconceito, como o presidente disse, com essa cristofobia e essa aversão de grandes empresas de fazer investimento em músicas cristãs, em artes cristãs, porque parte disso vai também de um direcionismo político-ideológico que tomou conta dos principais departamentos de marketing hoje no país. Então, a gente também não pode só colocar a responsabilidade no Estado. Nós, como indivíduos, como sociedade, como cidadãos, também precisamos fazer valer as nossas responsabilidades para que possamos preservar esses valores. Bom, eu estou até impactado com a pergunta, porque eu queria fazer essa pergunta. Aliás, tem uma pergunta, inclusive, a gente estava vendo aqui agora, é que se formos colocar a quantidade de perguntas que temos aqui, é muita coisa. Então, nós vamos filtrar, porque nós temos também as participações com o vídeo, mas obrigado, secretário Mário, secretário André, acho que foi muito bem respondido, não é? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E, assim, o WhatsApp aqui está bombando de perguntas. Eu tenho até do Fábio Faria, que é amigo nosso em comum, hein, Davi? Já encorrei muito aquele carro dele. O Fábio Faria é um cineasta e ele está me perguntando aqui, ou o secretário Mário, ou o secretário André pode responder, em relação à Ancine, quando vão liberar os projetos aprovados pelo FSA de 2018 e 2019? Eu vou responder essa pergunta de uma maneira muito simples. O que acontece hoje é que toda a estrutura da cultura, de fomento principalmente, está sendo cobrada. A gente é cobrado pelo TCU e pelos órgãos responsáveis para que a gente faça a prestação de contas de um passivo de em torno de 12 bilhões de reais. Então, todos os processos hoje, eles vão estar dentro de uma regra de equilíbrio. Ou seja, a gente não vai ultrapassar a nossa capacidade de análise, porque as gestões anteriores atropelavam isso. A gente não vai seguir esse caminho, definitivamente. Se eu sou o pai de família, se eu tenho uma casa, se por acaso a gente entrou num processo de dívida, a gente não vai continuar gastando. A gente vai parar de gastar até que a gente possa ter pernas para andar novamente. A Ancimba está sendo muito bem gerida pelo Alex Braga. Ele é um cara competente, da minha confiança. E as coisas nessa gestão vão ser feitas com respeito ao contribuinte. Eu quero aproveitar Wesley e o André também. É muito importante nesse trabalho que a gente estava falando antes de conscientização, de responsabilidade da própria população, que a população cristã também forme as suas representatividades. Ou seja, é muito importante que o Wesley venha a deputado federal ou venha a governador, meu amigo. André também que venha a deputado federal que realize esse trabalho de representatividade. É muito importante que a gente tenha essa representatividade. Então, quero mandar um abraço para o deputado Marco Feliciano. É um amigo, um guerreiro. Tem ajudado muito a gente. É o ministro Ony Clorenzoni, que é uma pessoa que tem apoiado demais a Secretaria de Cultura. Ao deputado Davi Soares. São pessoas que vêm mostrando comprometimento com, como o Doninha falou na última live de vocês, a essa população, a esses 86% de pessoas que têm fé em Deus no nosso país. Essa representatividade é tão importante quanto estar à frente da Secretaria de Cultura, quanto estar à frente da SEFIC, quanto estar à frente de um ministério. É preciso que a população se manifeste, que questione e que se faça respeitar. então eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Voltamos. Perfeito, voltamos. Tem um delayzinho, quando a gente volta. Eu começo a falar imediatamente achando que já está, mas não está. Olha, muito bem falado dos deputados. Eu ia até, inclusive, mencionar, porque o Marco falou hoje que estaria com a gente. Não sei se ele está assistindo ou ouvindo ali, porque não tem imagem lá no Instagram. 2.600 pessoas. Tem 2.600 pessoas no Instagram com tela preta. Vê se pode. É porque eu tenho muitos seguidores no Instagram. Mas olha, eu tenho a imagem que é do nosso monitor. Ah! A famosa gambiarra. Meu webcam. Fizeram a gambiarra para o Instagram. Não aparece o pedacinho lá. Marco Feliciano, beijo. Deus te abençoe muito. Eu sou amigo do Marco, André e Mário. Eu sou amigo a muitos... Aliás, quando eu tive aí no gabinete, o Marco Feliciano falou assim, não, eu faço questão de ir com você até pela nossa amizade de mais de 20 anos que a gente tem. E eu já produzi três discos dele antes de ser um parlamentar. Ele também bastou. Tinha um sonho de ser cantor e eu realizei esse sonho dele. Enfiei aqui no estúdio à força. Amarrei ele. É, você cantou com ele. Já que ele quer mostrar a voz, eu vou tocar. Ele cantou com o Marco e não sei essa música. Mas, óbvio, eu acho que isso não é o amor do amor. Ele tem que ser alto assim, caramba? O oceano secou não há estrelas no céu mas as angrinhas não vão amar Toninha fazendo segunda! Se isso não for amor Glória a Deus! O oceano secou Tudo pede o valor Que bagunça! Se isso não for amor Assassinamos a cultura! Eu sou baterista! O oceano da voz que tá nele? Ô Mário, ô Mário, ô Mário! Baterista querendo fazer segunda e o outro que não lembra lento que eu não sabia que tô aqui tava. Nossa, a senhora tem tudo! Com a benção de Deus, irmão! Gente, você do Instagram corre pro canal do YouTube tem 2.800 pessoas no Instagram. E olha, lamentavelmente eles estão dizendo aqui, olha o recado que eu tô recebendo. Tentamos no YouTube. Você não está ao vivo pra nós. Olha que coisa absurda. Como que a gente tá ao vivo? Olha quantas pessoas estão tentando e não encontra a gente ao vivo. 180 pessoas. Lamentavelmente, secretário, temos que acionar o Carbola pra isso, porque as pessoas não estão me vendo ao vivo, ou seja, não está sendo distribuída a nossa live por denúncia, pessoas denunciando a nossa live. Lamentavelmente. Fala, André, fala. Não, Wesley, só, acho que o secretário podia falar um pouco porque ele tá fazendo ações muito importantes de tutela dos direitos autorais, secretário, aquelas ações do senhor e acho que era legal falar. Eu acho que é muito importante a população saber. Repete, André, repete que eu não te ouvi, cara. Não, eu tava falando que tá tendo um trabalho muito bacana desenvolvido lá na secretaria que você tá capitaneando de tutela de direitos autorais referente às big techs. É. É legal você falar pra população saber. O Wesley tá ligado que ele sabe que quem comanda isso é o Carmona, né? Mas, Wesley, a gente tem uma preocupação muito grande porque não é só com você, né? Comigo acontece, com o André acontece, com o Eduardo acontece, com o Carlos acontece, com a turma acontece, de de repente a tua rede ter um crescimento espontâneo de mil, duas mil pessoas por dia e um determinado post faz isso despencar, faz isso passar a cem pessoas de dois em dois dias e aí, cara, pra uma pessoa que vem de televisão, né? Que sabe trabalhar com a grade de programação, entende do reflexo que é a audiência, que vive de audiência, isso é muito grave, é muito grave, é extremamente tendencioso, né? Pra não falar criminoso, a escolha dessas pessoas que são censuráveis, assim como você tá tendo, como a gente tá tendo esse problema agora aqui na live, mas você pode ter certeza de uma coisa, meu amigo, nós vamos pra dentro, nós vamos pra cima com a graça de Deus e a gente tá fazendo um trabalho muito importante, sim, pra que a gente possa não só acompanhar, mas que a gente possa de alguma maneira cobrar deles que isso não aconteça, porque censura, censura, a gente nunca vai tolerar na minha gestão, então o Felipe Carmona, que é o secretário da SDAP, tá fazendo um excelente trabalho, fazendo grupos de estudo, pra que a gente possa apresentar uma solução ainda nesse semestre. Olha, e o Carmona, eu tive um papo muito legal com ele, foi casual, eu tava na manifestação na Paulista, ele foi na tarde de mim, Wesley, 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 pô, quem é esse cara? Ele falou comigo, ele falou comigo. Eu sou o secretário dos direitos doutorais, eu sou o Felipe Carmona, foi uau! Aí deu um abraço, nos conhecemos pessoalmente, foi muito legal, e aqui tá a prova, a prova é que tem 2.800 pessoas no Instagram, vendo uma tela preta, escura, poderia estar aqui, mas estão dizendo que não conseguem vir porque eu não apareço ao vivo pra eles. Alguns conseguem entrar, outros não, então estamos com 200 e poucas pessoas, porque nem todos estão recebendo o sinal de que estamos ao vivo, lamentavelmente. Vamos ouvir o David Killam? Vamos lá? David Killam, um beijo pra você, pode falar, David. Ei, quem fala aqui é o David Killam. Gostaria primeiro de deixar um grande abraço pro meu amigo Wesley Ross, com quem já tive a alegria de gravar, doninha também, profissional de excelência, é o secretário André, parabenizar vocês pela iniciativa que vocês estão tendo aí, acredito que até hoje éramos órfãos de muito conhecimento nessa área, de transparência, e a partir de hoje eu acredito que isso vai mudar. E a minha pergunta é a seguinte, a minha filha faz parte, minha filha é adolescente, ela faz parte de um núcleo de cinema da Lagoinha aqui de Belo Horizonte, estão fazendo um trabalho excelente, maravilhoso, ralando, trabalhando, mas o recurso que eles têm é um recurso limitado, apenas conquistado pela iniciativa própria deles, por amigos e parentes, mas não sei o quê. Eu gostaria de saber o que é que eles deveriam fazer pra poder conseguir um recurso vindo aí dessa lei Rouanet para a cultura, pra que possam fazer com que o trabalho deles chegue mais longe. Eu repito, é um trabalho de excelência, estão fazendo um trabalho incrível, mostrando pros adolescentes e pros jovens que existe um caminho diferente, a despeito das lutas, inúmeras lutas que existem por aí. E a minha pergunta, então, é essa, o que eles precisariam fazer pra poder fazer parte dessa lei e conquistar esses fundos pra poder trabalhar. Valeu, gente, um abraço. E aí, quem responde? Vamos lá, deixa eu explicar, o David Killam, ele é uma das maiores vozes que nós temos no mundo gospel, um dos maiores intérpretes, um dos maiores cantores, um dos caras que mais vendeu o disco, milhões de discos, independente. Então, o David é um grande campeão. As músicas dele alcançou assim, de canto a canto, o universo cristão gospel, as igrejas cantando os seus louvores. E eu tive o prazer de produzir o David, ele gravou cantando comigo. E a pergunta dele, olha que engraçado, falamos aqui de teatro, falamos de música, e a filha dele tem a ver com cinema. Olha que legal. Bom, quem vai responder aí? Vai querer falar, secretário? Eu acho que essa é a tua deixa, meu irmãozão. Beleza, vamos lá. primeiro, Wesley, agradecer aí de novo, pergunta importante para poder esclarecer algumas questões importantes. O secretário, Mário, vem bem preocupado com essa questão de como popularizar a cultura nacional, como devolvê-la para o homem comum. Por muito tempo, se perdurou a ideia equivocada de que a Secretaria da Cultura ou então o Ministério da Cultura era um sindicato de classe, não é, o artista é muito importante, ele é peça fundamental nesse jogo, mas, como o secretário disse lá na frente, a entrega primeira e principal é para o público, para o povo. E havia uma super concentração de renda em cima de poucos projetos, e o secretário vem desenvolvendo algumas ações, inclusive mudanças de normas, para poder fazer contrapartidas. se um patrocinador vai financiar um grande projeto, que ele tenha que pegar um iniciante para poder a gente conseguir atingir o que a gente chama de Brasil profundo, então, é uma preocupação bem recorrente da secretaria, a gente está mudando as normas internas para poder ter essas contrapartidas que popularizem, difundam mais a lei de incentivo pelo país, e também o secretário tem aí a ideia, já a missão para a gente desenvolver a burocracia para isso, de criar tutoriais explicando o que é a lei, como fazer a lei, ter acesso ao mecanismo da lei, o que você precisa ter, como estruturar a sua empresa, tirar essas dúvidas, capacitar esses pequenos agentes culturais para que eles possam ter acesso aos mecanismos de fomento, é uma grande preocupação do secretário e o próprio presidente da república sempre falou isso, ao contrário do que diziam, ele nunca quis acabar com a cultura, ele queria popularizar a cultura novamente, devolver a cultura para o homem comum, esse é um dos pilares hoje que envolvem as ações estratégicas que o secretário definiu para a sua equipe. com projetos culturais, na época do Press Machine, a gente teve um projeto grande, aprovado, o projeto foi aprovado, depois eu tive um projeto também de valor menor pessoal, os dois aprovados, mas eu não consegui captar o recurso, porque quando você chega nas empresas, elas não têm o interesse em patrocinar, mesmo sabendo de todo o incentivo, e aí eu fiquei sem entender, por que uma empresa que tem o incentivo, teria todo o incentivo, não apoiou um artista, será que é por que ele gosta? Por que será que? Porque foi um grande gargalo, eu conseguia aprovar o projeto, Deixa eu fazer uma pergunta, você rebola nas suas músicas? Não, não rebola. Não? Você não mostra seu corpinho? Não, não faço nada disso. Tá explicado. Eu acho que é importante, acho que é importante, tem muita, eu aqui, eu entrei aqui no YouTube, e realmente, como tem gente idiota, desculpa, perdeu um pouquinho a minha paciência, mas como tem gente idiota, desculpa, política pública num país como o Brasil, nos últimos 20 anos, só centralizou no eixo Rio-São Paulo. Como eu falei, e vou repetir, 70% da verba investida em cultura nos últimos 20 anos, ficou com 10% dos proponentes, 10% esses que deviam ter feito dessas verbas, criado um mercado, porque não é possível o governo federal ter investido em 20 anos 12 bilhões de reais e o pessoal continuar esperando que o governo continue financeiro. O que vocês fizeram com 12 bilhões de reais que vocês não apoiaram o mercado, não fizeram um mercado de autonomia? Porque eu vou te dizer uma coisa, estão aqui criticando que a música gosta, mas olha só, os artistas gostam, se sustentam, então vamos falar real, ficaram fora da política pública dos últimos anos, mas continuam firmes produzindo, você essa semana vai lançar uma música nova, não sei se já lançou com um clipe sensacional, e eu não vi você ficar batendo na porta de ninguém, pedindo, exigindo que o governo financiasse você, que atitude é essa? Então peraí, então vamos lá, política pública, ok, então a gente pegou esses 12 bilhões, porque o TCU obrigou que a gente fizesse uma prestação de contas, com toda a razão, dividimos em 3 terços, o primeiro terço fica praticamente impossível da gente cobrar ou recuperar ou sequer entrar com qualquer processo, porque é um dinheiro perdido, se a gente fizer tudo direitinho a gente vai conseguir ter de volta alguma coisa em torno de 3, 4% disso, e essa cambada de marmanjo, marmanjo que vem aqui na internet ficar mimimi, mimimi, bicho, não me leva a mão não, tenho 25 anos de profissão, trabalhei minha vida e tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho, então assim, o governo federal não tem obrigação, o governo federal não tem obrigação de bancar marmanjo, de bancar marmanjo, vão trabalhar, vão criar seu próprio ateliê, vão criar suas peças de teatro, o que que é isso? O governo é papai de vocês? É uma coisa palhaçada, rapaz. O secretário, só completando, o secretário, se o filme permite, se criou durante muitos anos a ideia equivocada de que a lei de incentivo era uma lei assistencialista, ela não é uma lei assistencialista. Ela é a lei de fomento, é bem claro, fomento, projetos. se criou a narrativa e Wesley, quando o secretário fala que tem 20 mil projetos não auditados, não é nota fiscal não, Wesley, sequer a entrega do projeto foi devidamente analisada, a gente não sabe se realmente aquela pessoa fez o projeto, não é nem uma questão financeira apenas, de analisar se as notas fiscais estão de acordo, a gente sequer sabe se o projeto de fato foi executado e o resultado a gente viu aí com a operação Boca Livre da Polícia Federal, gente que usou verba da Rouanet para fazer casamento, gente presa, isso é só um pedacinho do iceberg que a gente está aí começando a investigar e analisar porque houve muita irregularidade e a gente não sabe nem... São 5 milhões... São 5 milhões de documentos, fala para ele, André, são 5 milhões de documentos não auditados, é papel para encher minha casa, rapaz. E aí, Wes, eles ficam falando essa narrativa o tempo todo, ah, vocês estão destruindo a política pública da cultura. Como a política pública? Eles não tinham nem dados de investimento, porque eu entendo, eu estou há 15 anos como gestor público, qualquer ação em nível estratégico precisa de dados, dados para elas criarem a sua decisão. Fato. Eles sequer sabiam onde era aplicado o dinheiro, se esse dinheiro de fato foi aplicado em ações culturais, como é que eles têm a cara de pau, a pachorra, de falar em política pública. Que política pública é essa que simplesmente ela não utiliza dados, ela alheia os dados, sem métrica, sem análise, sem nada. Política pública dá pouca para fora. O que tinha era distribuição, arrodo de verba pública. E hoje, tem um secretário especial que está moralizando os mecanismos, moralizando as ferramentas com respeito e propriedade do dinheiro público, e está sendo atacado por isso. Tem um cara aqui falando que o governo tem obrigação de investir, não tem não senhor, o governo dá justamente a possibilidade da renúncia fiscal para que as pessoas consigam investir nos seus projetos como incentivo, não como sustento. Não é uma lei assistencialista, é uma lei de fomento, e tem mais, está falando bobagem, a economia criativa não gira 3%, não, ela gira 4,5% do PIB nacional, querido. Meu Deus! Mimimi, 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 está aparecendo até o William Bonner, William Bonner, William Bonner, mimimi, Bolsonaro, mimimi, Bolsonaro, mimimi, tem que ter saco para esses caras, rapaz. Universo de caras, de caras, sabe qual é a diferença dessa turma? Está todo mundo com a bunda no sofá, apertando o botãozinho, vem sentar com a bunda na grelha aqui para ver como é que é, pô. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou um produtor de grandes nomes do mundo gospel, eu sou artista, sou um cantor, sabe quantas vezes eu me beneficiei de verba pública, embora, está sendo aula para mim, para eu saber como adquirir, nunca na minha vida, nunca, quem está aqui pode vasculhar a minha vida, você não vai encontrar uma emenda, você não vai encontrar nada, 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 eu pago meu clipe, eu pago meu som, eu pago meu show, eu vendia chocolate no trem, vendia minha balinha no trem, cantava na igreja, playbacking da igreja, sempre sofrendo como todos os cristãos que estão aqui, procurando um lugar na só, vocês não sabem como, vocês estão me nutrindo, e eu poderia ser um desses mimimi, para estar reclamando aqui, não cara, eu trabalho, eu compactuo, com a ideia do vai trabalhar vagabundo, agora, você tem um grande projeto, não espere que você vire um morcego e que o pescoço do governo seja aí a sua mamadeira, né, se uma vez você for aprovado, sua arte for reconhecida, ok, é para isso que serve essa live, as dicas estão aqui, as melhores pessoas da cultura estão aqui, então acredito que você não deve atacar dessa forma, porque afinal, eu sou tão ralador quanto você, nunca me beneficiei de tudo isso, e estou aqui, cara, vivo e fazendo a minha arte, cumprindo, e tem meus seguidores, e tem a galera que curte minha arte, e não culpo o governo por isso, não culpo a vida por isso, bom, é o Gato Gago, é o Mimimi, agora, vamos ouvir aqui, vamos ouvir o diretor da Sony Music, a Sony Music tem uma fatia gospel, a Sony Music tem uma fatia gospel, secretários, que tem um elenco muito bom, e um elenco de cantores muito famosos, como Aline Barros, como Priscila Alcântara, gente que representa, assim, milhões de seguidores, milhões de views, milhões de streamings, e nós vamos ouvir o diretor, Maurício Soares, fala diretor, deu uma vez. Olá secretário, olá Wesley, Doninha, todos que estão participando dessa live, a minha pergunta é muito simples, lembrando que no passado, qualquer artista gospel, ou projeto de música cristã, precisava ser de alguma forma camuflada, a gente não podia falar claramente, de que aquele projeto, destinava-se a um projeto, de música cristã, e entendendo de que a música cristã, é sim, de fato, uma manifestação artística, muito importante, muito relevante no Brasil, a minha pergunta é, se a partir de agora, com essa nova direção, com esse novo direcionamento, da Secretaria de Cultura, a música gospel, pode sim, receber os incentivos, da Lei Rouanet, mas sem precisar, dessa camuflagem, se os produtores, e se os projetos, eles podem abertamente, se referir, de que se tratam, de música cristã, e agradeço, pelo espaço, e mais ainda, parabéns, pela iniciativa de vocês, um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Ah, excelente pergunta, hein? Demais. Demais, boa pergunta. Vou ser repetitivo, vou ser repetitivo, irmão. Maurício, hoje, a gestão da Secretaria de Cultura, está muito mais preocupada, em popularizar, as leis de incentivo, e o fomento, do que fazer análise subjetiva. Para mim, todo artista, deve ser respeitado, pela sua arte. Fala aí, André. É, e vou mais além, secretário, não precisa de maquiagem, o cristão, que tiver sua música, sua arte, não precisa esconder, que é uma arte cristã, certo? São expressões culturais, como o secretário, disse nisso, da live, tem um autor, um poeta inglês, que eu adoro, chama-se T.S. Eliot, ele tem um livro fantástico, chama-se Nota para a Definição de Cultura, e Eliot fala justamente isso, que cultura é culto, cultura e culto são dois lados do mesmo fenômeno, é sim arte, é sim expressão cultural, e não precisa se esconder, não precisa se envergonhar, pode dizer com todas as letras lá, que vocês serão muito bem-vindos, muito bem tratados, não aceitaremos esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito dentro da secretaria. E como o próprio secretário disse, não é só a arte cristã que tem apoio lá, não, eu já, na minha gestão, já aprovei projetos de judeu, projetos relacionados a questões regionais da África, então não tem isso não, qualquer um que venha vai ser aprovado, então quem diz que aspectos do culto não podem ter aspectos artísticos, não tem ideia do que está falando, a nossa própria civilização, as noções do belo e do sublime, se deram dentro de um aspecto cristão, o cristianismo idealiza a arte, a busca pelo belo, como meio transcendente de buscar Deus, porque Deus é a representação máxima da beleza, então o cristianismo sempre considerou todas as expressões artísticas, sejam elas cristãs ou não, formas de contemplação do belo, que era a mesma coisa da forma de contemplação de Deus, então quem inaugurou a tolerância artística foi o cristianismo, quem inaugurou a ideia de que todas as expressões artísticas de cada povo e de cada cultura deveriam ser valorizadas, porque elas representavam o belo e o sublime, que é a manifestação de Deus, foi o cristianismo, então vamos acabar com isso. Muito bom, obrigado, obrigado. Respondeu pra mim também. Ó, eu vou ser breve, porque nós sempre falamos. Uma coisa que eu vejo, as pessoas misturando música religiosa com religião, música não é religião, música é arte, e arte é cultura, se a cultura e a arte cristã não pode existir, então tem que derrubar a capela cistina, porque é a arte religiosa. Sim. Então vai lá e derruba aquela capela. Uau. Casa Worship. Porque tem doido que vai. Infelizmente teve um maluco. Incentiva não. Incentiva não. Aí André, o Fantasino é doido. Não dá ideia de barroca. Tem doido aqui na live, cara, tem doido aqui na live, eles vão lá, vão falar do Fantasino e que mandou. Não pode. Não pode não. Não faça isso. Toda arte barroca não é toda baseada no santo. Exatamente. Então é arte, não é religião. Não é religião. Não é religião. É arte. Uau. Casa Worship é o maior grupo, hoje no Brasil, representa o maior número de streaming. Entraram para as 50 mais virais do mundo, e ultrapassa 400 milhões. Olha que marca é essa. A nossa arte precisa ser respeitada. Fala Casa Worship. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Olá pessoal, boa noite. Olá secretário André Porci. Olá Wesley Rosa. Olá Lincoln. Nós somos o Casa Worship. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Um prazer imenso estarmos nessa live, que com certeza é um marco para a arte cristã, para todos aqueles que exercem essa arte com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos muito felizes e muito honrados com isso. Hoje nós somos, para a honra e glória de Deus, somos um dos maiores ministérios de louvor no segmento cristão no Brasil. Deus nos deu a graça de ultrapassarmos mais de 400 milhões de visualizações no nosso canal do YouTube. Mais de 2 milhões de inscritos, quase 2 milhões de ouvintes no Spotify. Atingimos uma marca surpreendente que até hoje nós não conseguimos explicar, mas graças a Deus que foi de entrar nas 50 virais do mundo. E nós estamos muito honrados em fazer parte dessa live. E deixar também a nossa pergunta, que é a nossa dúvida. A gente sabe que quando um projeto da Lei Rouanet é aprovado, a gente precisa ir em busca de verba, de empresas para patrocinar esse projeto aprovado. E a pergunta que eu queria fazer, que nós queremos fazer é a seguinte, se existem empresas que procuram a própria secretaria em busca de patrocinar esses projetos, enfim, em busca de realmente fazer parte desse projeto, dessa lei. E se isso ocorre, por que que essa verba dessas empresas geralmente não são destinadas para a arte cristã? Essa é a nossa pergunta. Obrigado, Deus abençoe vocês. Valeu, Léo Brandão e a Ju, são os dois vocalistas do caso hoje. Realmente, essa música, né, Mário? Como essa música... Isso é lindo demais, irmão, mexe com o meu coração. Só aproveitar e mandar um abraço para o pastor deles, que é o fundador da igreja, Davi Passamani, e a Giovanna Passamani. E o grupo... Foi assim, esse coro, eles são os vocalistas do grupo, aquela voz que você ouve, aquela voz feminina, é a Ju, que você viu agora no vídeo, responda aí a pergunta do Léo e da Ju. Wesley, a gente já falou sobre isso hoje, né? Mas o André falou muito bem, cara. É preciso que as pessoas tomem essa responsabilidade. A gente não tem como obrigar ninguém a investir em nada. Não existe esse tipo de coisa, né? As pessoas procuram, geralmente, com os projetos já incentivados. Mas eu acho que também é isso que a gente está falando. A gente está tentando mudar essa postura aqui, através da secretaria, e a gente espera que as empresas também entendam a necessidade de investir em música de qualidade, em produtos de qualidade, né? Acima de tudo, é aquilo que a gente está batendo na tecla desde o início. São artistas, vivem da arte, de sua arte, do seu talento, a sua dedicação, do seu trabalho. É com isso que eles alimentam suas famílias, e a gente tem, sim, a obrigação de olhar para todo o povo brasileiro, com igualdade de intenção. Bom, temos produtores... Eu vou deixar do PG para depois, então, que a equipe vai baixar a pergunta dele. Nós temos produtores, assim como o Doninha, que, aliás, Doninha, explica em rápidas palavras a sua função dentro do cenário, dentro da arte cristã. Como promoter? O que você promove? O que você faz? Bom, eu já estou há 20 anos, fui músico, trabalhei em gravadora, e sou empresário artístico de cantores cristãos, e também promovo eventos, lives, vendo show desses artistas, tenho um escritório que é de representação desses cantores. Ou seja, secretários, quando a gente estiver passando dificuldade, é para o Doninha que a gente tem que ligar. Não, é o primeiro que deixa de ganhar. Se o cantor não está trabalhando, a gente não ganha nada. Ok. E assim como o Doninha, que promove eventos também, e se utiliza das leis, e executa muito bem as leis para os artistas, nós temos aqui dois produtores, e eu vou escutar um deles, é o Nau. O Nau está por aí? O Nau Santana, ele trabalha lá naquela região norte e nordeste com as prefeituras, e ele é uma parceira, um colega do Doninha, para não falar concorrente. A gente é parceiro até no tamanho. São baixinhos. O Nau é quem revelou o nosso querido irmão Lázaro, que recentemente partiu de Covid para a Glória, e foi ele quem revelou o Lázaro, estourou o Lázaro no Brasil inteiro, como o Doninha revelou o Tales, para quem não sabia, o Doninha revelou o Tales. Então foi muito legal. Essa revelação foi forte, Doninha. O Doninha foi o cara que pegou o Tales e começou a fazer na agendinha igreja, 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 igreja. Pedindo para tocar, pedindo para tocar. Pô, dá uma oportunidade para esse menino. Aí quando estourou, o Doninha era o homem também ali para cuidar de toda a carreira do Tales. E o Nau, muito bem-vindo com a sua pergunta, Nau. Oi, amigos. Prazer estar com vocês aqui nessa live. Desde já, meu amigo Wesley Rois, meu amigo produtor Doninha, em especial aí, o nosso secretário de Cultura, Mário Frias, e o nosso secretário também, André Possir. Desde já, dizer a vocês que é um marco para a música evangélica, para a música cristã, o que vocês estão fazendo aí nessa parte da cultura. Democratizando o que não se tinha, né? A música cristã, ela não tinha esse caráter cultural, de ser uma manifestação cultural. E vocês vieram justamente para quebrar essas questões. Então, desde já, eu quero parabenizar a secretária por essas ações. Eu creio que os músicos evangélicos, os artistas gospel, assim, estão gratos a você pelo que você tem feito. Eu quero parabenizar vocês, secretário Mário Frias e o André Possir, pelo trabalho que vocês estão fazendo pela música cristã aqui no nosso Brasil. E também me colocar à disposição, eu sou produtor artístico, e quero ser um braço também da cultura aqui no Nordeste do nosso país. Um abraço a vocês, obrigado. Ah, Sunal! Sunal, meu amigo! Obrigado, irmão! Obrigado, Sunal! É um prazer, muito feliz pelas suas palavras. Conta com a gente, quando puder, vem visitar para a gente conversar mais sobre essa história aí, porque uma das coisas que a gente tem falado muito na secretaria é sobre a capacitação de novos profissionais. E isso é muito importante, e para isso é preciso contar com a experiência de vocês, como tudo na vida, né? Então, conta com a gente, comigo aí. Muito bom. Sou. Olha só, nós temos... Aliás, eu vou provocar o Doninha, porque eu estou trazendo todos os concorrentes dele para fazer perguntas. Ô Wesley, ô Wesley, olha só, eu estou aqui na... Eu estou bem chocado aqui com isso. Nós estamos agora no Instagram, você está aí no Instagram agora com 3.800 pessoas, né? Porque o pessoal... Aí quando a gente vai para o YouTube, está com 139. E... Isso é uma vergonha. Veja bem, as pessoas estão indo para lá porque não conseguem entrar aqui. Eu estou te falando, não está distribuindo, o YouTube não está entregando. Quando você tem muita gente denunciando, hoje, por exemplo, eu te mandei hoje, eu não sei se você chegou a ver um texto também de boicote na live do presidente para falar contra você em uma outra situação. A mesma coisa é isso. Olha, vamos falar porque... Vamos lá, todo mundo. Então os grupos se unem e fica apertando o botão de denúncia no YouTube. Então ele bloqueia e não distribui. Por isso que as pessoas estão lá. É o pessoal que é da democracia, né? É o pessoalzinho do paz e amor, né? Galerinha, gente boa. Eles preferem lá no Instagram me ouvir e não assistir a gente do que perder o nosso conteúdo que é maravilhoso. Só que é o seguinte, depois que nós terminarmos e ficar postado, eu tenho... 52 mil inscritos aí que ativamente, você pode olhar que meus vídeos dão 30, 40, 50 mil. Então com certeza vamos ter um bom número e nós vamos compartilhar. Eu vou fazer um vídeo pedindo a galera para compartilhar já que vai ficar postado. Então são idiotas. Eles bloqueiam para não assistir a live, mas tem um pós-live, né? Seus burros. Então, acordem, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quase 4 mil. Vamos deixar. Olha lá, o povo está indo para lá porque não tem como ficar aqui. então o povo está indo para lá. 4 mil pessoas. Ok. Chora, mas que está pouco. Não, mas é 4 assim, rotativo, entre os 500 e saem. No final, 4 mil sempre dá 5 vezes mais. Então deve ter passado em tráfego 20 mil pessoas pelo Instagram. Então é uma marca muito boa. Isso vai acontecer aqui com essa live. Não tem problema. No YouTube vai acontecer a mesma coisa. Deixa ele desbloquear o ao vivo que tem um pós ao vivo. Fica tranquilo. Vamos ouvir o Chicarelo? Vou colocar aqui outro produtor de evento e ele faz grandes eventos. Inclusive, todas as marchas para Jesus de São Paulo, pelo menos as últimas 3, foi o Chicarelo quem dirigiu com uma marcha que você sabe que soma aí mais de 3 milhões de pessoas, de cristãos, né? na rua que é a maior marcha do planeta do mundo e é de São Paulo. Um abraço, apóstolo Esteve Hernandes, bispa Sônia Hernandes e vamos ouvir o Chicarelo. Fala, Chicarelo! Boa noite, Wesley Ross. Boa noite aos senhores secretários, Mário Frias, ao André. Boa noite ao meu colega de profissão Doninha. Meu nome é Alexandre Chicarelo e eu gostaria de começar parabenizando pela iniciativa dos senhores secretários de ter inserido a obrigatoriedade de contrapartida em todas as ações realizadas com a Lei Rouanet. Parabéns, viu? É muito importante a gente reforçar essa parte de desenvolvimento e sustentabilidade. A minha primeira pergunta é relacionada à Marcha para Jesus, eventos como a Marcha para Jesus em São Paulo que a gente faz há 28 anos e nunca recebeu recurso de incentivo. A partir de agora, pode, a Marcha para Jesus pode receber incentivos da Lei Rouanet? E uma outra pergunta também é relacionada aos senhores secretários a essa discussão que houve, esse assunto que veio à tona sobre a centralização dos recursos no Eixo Rio-São Paulo, umas empresas dizendo que, umas pessoas dizendo que é porque a maior parte das empresas está aqui no Eixo Rio-São Paulo. A minha pergunta é, uma atuação mais forte do Fundo Nacional de Cultura poderia ter diminuído essa diferença, poderia ter evitado esses problemas, por exemplo, com uma parte desses recursos ao invés de ser direcionado pela empresa, ser direcionado direto pelo governo para reforçar o Caixa do Fundo Nacional de Cultura e a comissão escolher alguns projetos que foram enviados. muito bom, podem responder, todas de vocês aí o Chicarelo. Vai lá, André. Posso falar? Por favor, não. Por favor. sim, primeiro da questão do fundo. O fundo seria uma boa solução para a gente também fazer essa descentralização. Só que a gente sabe o ano que a gente está, como foi necessário investir em saúde e houve um justo contingenciamento na hora de fazer a lua, a lei orçamentária em relação ao fundo. O secretário está tentando trazer uma ampliação desse fundo para a gente tentar aplicar melhor essa descentralização. Então, isso seria uma ferramenta importante para fazer isso. Mas, em contrapartidas, há também possibilidades do que o secretário já está desenvolvendo, uma mudança nas normatizes para que fosse essa contrapartida dos patrocinadores e eles não fiquem sempre patrocinando os mesmos proponentes e que a lei não vire um substituto de mercado. Porque a verdade que eu vejo muito é a tentativa de transformar a lei Rouanet num mercado. E o secretário bate muito nessa tecla. É uma lei de fomento. Ela não é uma lei assistencialista. Então, a gente vai fazer alguns mecanismos na lei para que ela, de fato, possa se popularizar e possa se difundir. Sobre a marcha de Jesus, não vejo nenhum problema nas expressões artísticas que aconteçam na marcha ser financiada pela lei. Como a gente já falou aqui, a música cristã é arte e não tem nenhum problema de você vai vinculá-lo. Se a pessoa que usa por funk não pode usar para a música gospel, por que motivo? Por que razão não poderia? não tem nenhum sentido e sim, pode ser utilizado. Uau! E Wesley, eu vou reforçar ainda mais. Eu vou reforçar ainda mais. Destravou o YouTube, tá? Quem estava denunciando o YouTube destravou. Já tem mais de mil pessoas. Então, vamos aproveitar para avisar para todo mundo do universo cristão, gospel, que vocês vão ter todo o apoio da Secretaria de Cultura. está aqui o meu comprometimento para todo e qualquer projeto e manifestação artística terá o meu apoio. Uau! Muito bom! A arte cristã agradece, secretário. A arte cristã agradece. Eu vou te falar uma coisa antes de nós passarmos para a próxima pergunta. Quem temos? Ah, está aqui. Ok, olha só. Nós temos um problema assim, quando existia, por exemplo, as emendas de vereadores que podiam ser utilizadas com a cultura, enfim, tinha aquela coisa de apoiar o candidato A e o candidato B da cidade. Então, ele utilizava da emenda dele para promover o showmício que está extinto, até então, não pode mais, mas aí podia trazer a dupla sertaneja, a diferença dos cachês são absurdamente gritantes. Vamos trazer o Luan Santan e pagar meio milhão. Perfeito. Ele colocava na praça da cidade 100 mil pessoas. Pô, que legal. No dia seguinte, vamos contratar Aline Barros. 70 mil. E ela coloca as mesmas 50, 60, 70, 80 mil pessoas. Porque, você sabe, o potencial que é o povo evangélico e os que aderem gostam e apreciam a música cristã. Então, esse desequilíbrio nos valores de cachês pela valorização da arte, porque um é religioso e o outro não, sempre existiu. Então, esses aplausos que nós demos aqui com a sua palavra de que vamos ter esse apoio e é pra isso que existe essa live, pro cristão, aquele menos privilegiado da informação e também porque a arte dele não foi maximizada como os demais, não teve o sucesso de mostrar, ele saber que desde o trabalho dele que é pequeno, como aquele que está com um projeto mais desenvolvido, uma carreira mais consolidada, que ele tem esse apoio, porque a secretaria está aberta para a cultura e não para a religião. Uau! Então, como é que é, equipe? Estamos com conta... Passou dos mil. Então, assim, destrava-se. Meu irmão, eu quero ir além, eu quero ir além aqui com você. Por favor. Você é uma figura constante na minha vida, tem participado com a tua fé, com as tuas orações, eu sei o quanto você me apoia e o quanto você está comigo e você sabe que a Recíproca é verdadeira. Eu quero fazer um convite, cara, reúne um grupo forte, né? A gente pode convidar, como eu falei, o Feliciano, o Davi, a gente pode convidar outras pessoas que tenham essa força, essa presença, para que a gente possa fazer uma reunião em Brasília, para que a gente possa também entender de vocês aonde é, onde está faltando esse apoio, quais são as propostas de vocês, para que a gente também possa apoiar vocês, para que a gente possa entender realmente mais a fundo a necessidade desse grupo, não só dos músicos, mas de todos os artistas. Então, estou aqui, aqui ao vivo com você, fazendo esse convite. Se reúnam, a força da população é muito importante. Quando o André diz que o povo tem que chamar para si a responsabilidade e mostrar que essa discrepância de cachê, ela não pode existir, porque o público dos shows gospel, dos shows cristãos é muito grande, então esse público tem que ser respeitado, mas tem que se fazer respeitar. É preciso representatividade, é preciso ter mais pessoas dessa nossa população, desses 86% que a gente está falando aqui, que elas busquem a sua representatividade nas eleições, que elas se posicionem a favor do que elas acreditam, não se omitam. Eu falo muito isso para alguns amigos aqui, que são pessoas que apoiam esse governo, mas que ficam inibidas, ficam de alguma maneira com medo da reação do povo que é fã e coisa e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa que o presidente fala muito, de que vale a vida sem liberdade. Para que você quer viver se você está escravo de opinião, escravo de posicionamento, escravo de opção sexual, política, não vai... Se você me perguntar sobre tudo que está acontecendo no Brasil hoje, o que mais me incomoda é eu não ter o direito de escolher se eu vou ou não trabalhar, se eu vou ou não sair de casa. Não cabe ao poder público, em hipótese alguma, num país democrático, determinar os meus direitos de ir e vir. Então, nesse momento, meu irmão, estou aqui fazendo um convite para todo mundo dessa comunidade que você pode muito bem representar. Vira Brasília, vamos ampliar o diálogo, vamos se posicionar, vamos brigar pelos direitos de sermos artistas, de sermos respeitados pela manifestação cultural que vem do nosso coração. Show de bola. Muito bom. E, secretário, eu quero até tomar a liberdade aqui para não ficar algo tendencioso, só estão privilegiando uma classe. Quem quiser ir juntamente conosco, que pertencem a outras religiões, vai ser muito bem-vindo. Com certeza. Eu vou passar, tem meu Instagram, o pessoal pode entrar lá. Eu só acho que esse convite vai fazer o Gadelho e a Benedita infartar, mas tudo bem. Mas o que você acha, Wesley? O que você pensa assim como eu também? Se a música tem que expressar a arte dela, então todas as outras culturas. Exatamente. O nosso horário está bem apertado. Davi, aqui as perguntas. Vamos para uma, duas, três, quatro, cinco perguntas, mas vamos ser bem práticos. A gente falou bastante de música. Tem alguns representantes aqui de dança, teatro e literatura. Então a gente vai ouvir a Teca, que é representante da área de dança. Ô, Teca, bem-vinda. Pode falar, Teca. Olá, eu sou André Pinheiro Lima, trabalho em produção cultural em dança. Estou muito feliz da agenda da cultura brasileira ter aberto um espaço para a arte cristã. E referente às leis de incentivo, fomento, tem um item dentro da lei que tem causado bastante entrave na nossa arte, que é o item que fala sobre o cunho religioso. Por conta disso, infelizmente, eu não tenho nem vontade de enviar projetos porque eu sei que ele vai ter um entrave ou na análise da comissão julgadora que não consegue achar o limite entre esses dois conceitos ou nas empresas que ficam temerosas de ter algum problema na delusão dos seus impostos por conta desse item e a gente sabe a burocracia e a dificuldade de inserir um projeto dentro de uma lei de incentivo a amorosidade da aprovação e tudo mais e eu gostaria muito que vocês nos ajudassem a dar um embasamento que apoiasse que a mensagem cristã ela tem diferença de cunho religioso e que nós sim podemos fazer parte da cultura brasileira estando nos museus, teatros municipais e pelas ruas sendo também com todas as outras artes que corroboram para ter e contribuir para a cultura brasileira que a nossa também tem esse espaço obrigada e aí a pergunta está feita vamos lá secretário vai André como o secretário falou o Wesley falou que acaba convergindo muito e mostra que não é um discurso vazio o discurso que havia certo preconceito e uma perseguição à arte cristã de uma forma geral todos estão reclamando exatamente disso o que eu tenho a dizer é apresente-se seu projeto essa gestão não vai fazer nenhum tipo de discurso temos um caminho agora né secretário exatamente vem até nós essa gestão não discrimina certo a arte cristã vai ser respeitada como arte e você vai ter um espaço aberto hoje na secretaria para fazer seu projeto cultural bom o Fabiano vai representar a galera dos teatros que aliás teve uma sacada fantástica nesse dia de pandemia o Fabiano criou uma companhia de teatro online ao vivo você entra no link dele ele transmite a peça espetáculo ao vivo pelo Skype e a plateia participa ao vivo pregando o gancho do que o Fabiano fez eu quero parabenizar o canal Hipócritas os meninos são espetaculares e nossos amigos né secretário Mário e eles fizeram também um teatro online e venderam teatro teatro de Páscoa com cenário com musical cara maravilhoso eu diria assim que um dos melhores espetáculos que eu vi ultimamente e são maravilhosos também são cristãos inclusive o Pacheco lança músicas de louvores eu tenho falado com ele constantemente o gordinho do canal Hipócritas que eu amo de paixão aquele fofo pô eles são demais eles são muito legais é e para ele que está assistindo a gente que ele diz que está colado aqui que era para mandar um beijo para ele Paulo Bismarck e Pacheco beijo para vocês Fábio vamos conhecer o Fábio Fabiano pode perguntar Fabiano boa noite a todos que estão aí conectados no canal do Wesley Ross boa noite ao secretário especial de cultura e a todos que estão aí participando e organizando essa live eu sou o Fabiano Moreira eu sou o diretor e presidente da associação cristã de artistas e já estive com o secretário aí no ano passado levando algumas ideias e projetos da nossa associação e o que mais pega nas questões de lei de incentivo é a dificuldade mesmo nós vemos aqui pelos artistas que nos procuram para elaborar projetos então compreender esse mecanismo compreender o mercado é o que mais impede de que muitos artistas se acheguem e tenham acesso a essa lei a esse mecanismo e aí a minha pergunta para o secretário é o seguinte se existe algum plano da Secretaria Especial de Cultura para capacitar artistas a desenvolverem projetos ou a conhecerem melhor as estruturas e os mecanismos que essa tão importante lei nos oferece a bolsa existe? sim Fabiano sim eu acho que a grande característica dessa gestão é isso a gente pretende depois desse quase um ano de organização a gente pretende trabalhar muito a capacitação temos algumas ideias bem interessantes relacionadas a música teatro aos games as artes gráficas a gente está sofrendo com as limitações com essas restrições principalmente nos governos dos estados e dos municípios mas a ideia é pelo menos criar uma oficina itinerante que a gente possa junto com as secretarias de cultura dos estados trabalhar para informar melhor porque isso também é uma estratégia a meu ver quando você dificulta quando você cria muita burocracia para dar acesso a alguma coisa é proposital é mais fácil alguém virar para você e falar eu tenho um escritório que vai te ajudar a escrever o seu projeto em lei o meu escritório já aprovou não sei quantos projetos tem gente que faz anúncio no Google aprova o seu projeto eu dou o seu dinheiro de volta então quer dizer o negócio não foi criado para ser acessível ao homem comum e a busca da gente hoje é para conversar com o homem comum a gente não tem a intenção de fomentar milhões e milhões e milhões a gente quer fomentar um pouquinho e conseguir atingir o maior número de pessoas possível né André mas complementa aí que eu sei que você quer falar cara não aproveitar só secretário que vocês deram a deixa da inovação né do momento das restrições que são restrições absurdas que estão destruindo o setor econômico de uma forma absurda né e destruindo o setor cultural nessa falsa ideia de que destruir o trabalho alheio é alguma forma eficiente de combater um vírus não consigo entender isso mas enfim os artistas e os artistas e os trabalhadores estão se inovando né e uma das formas que fizemos para estimular essa inovação foi justamente uma portaria secretário que priorizava os projetos online a produção de livros reforma de museu que infelizmente foi motivo de uma representação criminal contra a gente por causa dessa portaria se eu não me engano o próprio deputado Tudio estava nessa representação criminal também Fizemos a aprovação dessa portaria que engraçado o congresso esses mesmos deputados que representaram criminalmente aprovou uma emenda na Aldeblanc falando exatamente a mesma coisa que falava na portaria é um contrassenso anetado mas a questão é o secretário está investindo nesses estímulos para que a gente possa tutelar e possa amparar os aspectos culturais mesmo com essas restrições draconianas que estão sendo implementadas nos estados e municípios Uau muito bom muito bom bom eu acho que agora nós temos aqui uma aliás você caiu nessa antes eu já passava pra próxima eu lembrei eu caí nessa paguei 3 mil reais pro cara fazer o projeto pra aprovar o projeto o secretário aqui caiu nessa pagou 3 palmas o cara aprovou 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 2014 eu tive que pagar também pra pessoa montar o projeto e na hora que você chega no empresário ele não quer patrocinar bom gente quem é leigo e está querendo entender mas eu tenho um projeto também como é que eu faço então pra preche a Doninha como é que ele deve fazer ele deve entrar no site do Selic fazer o cadastro lá soletra o Selic pro pessoal S-E-L-I-C dá pra escrever ali é Salic eu gosto de anotar porque eu estou preparado com os nomes Salic e agora o que facilitou muito é que você cadastra tudo num portal você vai criar o seu cadastro e vai destrinchando lá a tua ideia o teu projeto só está tudo mastigadinho nas perguntas exatamente não precisa mais contar um pdf enviar espera por e-mail não você entra lá faz o cadastro e vai escrevendo lá qual é a tua ideia de projeto a grande diferença é que em gestões anteriores você não era assistido você não era ouvido e nós temos aqui os dois secretários o secretário maior da cultura o secretário especial da cultura Mário Frias a quem eu devo todo o respeito todo o carinho e o meu amigo já tornou um grande amigo que é o nosso secretário inclusive existem outras leis porque ele é das leis de incentivo à cultura até o final quero que ele fale um pouco mais sobre as demais leis pra gente entender fora a lei Rouanet que é mais falada o que mais poderia se encaixar no seu projeto agora vamos falar com gente aqui que representa por exemplo o balé a Stefania ela quer saber sobre de repente uma transição um apoio internacional ela vive na Argentina ela é da Argentina mas vive aqui vive na Argentina ela vive na Argentina ok vamos escutar a Stefania vamos ver a pergunta da Stefania Oi meu nome é Stefania eu sou na Argentina e também eu sou argentina e bailarina eu queria perguntar sobre políticas internacionais da arte para que a arte do Brasil possa chegar até a Argentina muito obrigada arte do Brasil essa pergunta essa pergunta é complicada Adriana não sei como não sinceramente não sei como é que a gente pode porque a gente tem que fomentar dentro do território nacional não na verdade secretário é permitido se você tiver um produto cultural brasileiro que você queira fazer uma exposição mas o fomento tem que ser por aqui né é o patrocínio é por aqui o incentivo é por aqui você apresenta um projeto você quer fazer uma exposição da cultura brasileira da arte brasileira em qualquer aspecto na Argentina mas pelo que eu entendi ela é argentina e quer aprovar um projeto aqui né ah ela precisaria levar pra lá não precisaria ter uma pessoa jurídica aqui isso pois é eu não consigo não consigo enxergar isso mas 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 fala aí uma pessoa jurídica aqui com patrocínio daqui mas a ação aconteceria lá isso é permitido por lei mas a pessoa jurídica teria que ser daqui não pode ser pessoa jurídica internacional não é que legal que legal o patrocínio aqui e executa lá que lindo isso uau bom então então meu projeto no Haiti então eu já vou sentar depois pra gente ver como é que a gente faz porque eu tenho 1.500 crianças que eu apoio há 10 anos lá e nunca a não ser minhas redes sociais que eu levanto pessoas e tamo com aula de canto tamo com aula de dança pros nossos haitianos lá 1.500 pessoas foi bom saber isso vou pegar no pé de vocês agora Franciele é da área da literatura é legal que a gente tá falando de outras áreas né Franciele literatura olha só dança teatro balé vamos falar sobre literatura Franciele faça sua pergunta tamo chegando ao final viu secretários que pena vamos lá vamos lá olá boa noite a todos desde já agradeço pelo espaço aqui pela oportunidade eu sou roteirista e escritora trabalho há mais de 13 anos no mercado artístico aqui em São Paulo e há um ano e meio eu lancei esse livro o reino de todo livro de literatura fantástica que tem tido uma boa repercussão uma boa aceitação uma boa divulgação nas redes sociais e eu o lancei de maneira independente mas eu tenho um desejo que é o de distribuir esse livro de maneira gratuita em escolas públicas em casas para menores infratores em orfanatos já que ele é um livro enquanto juvenil e ele fala sobre paternidade sobre perdoar e recomeçar a vida como que eu poderia fazer isso através da Lei Rouanet maravilhosa eu quero saber também vai Capitão Cultura Capitão Cultura é isso aí com muito orgulho com muito orgulho primeiro assim eu por exemplo sou um big fã de literatura eu costumo dizer que linguagem é o meio pelo qual transmitimos cultura e se a linguagem é o meio que se transmite cultura essa linguagem é uma linguagem literária é uma linguagem poética que linguagem científica ela é mecânica ela é fria ela é enfadonha ela desgasta o imaginário público então um projeto desse é super bacana porque é um projeto de resgate do que Burke chamava de guarda-roupa da imaginação moral de uma civilização então a literatura tem esse papel de guarda-roupa da imaginação moral e a lei permite isso faz um projeto através da lei que você vai conseguir incentivar vai conseguir distribuir ela permite não só produzir o livro como também fazer triagem e distribuição de livros então se você fizer isso em orfanatos vai ser bem bacana e olha que legal gratuito ela quer ser subsidiada pela lei para que ela libere gratuitamente não tem que distribuir não tem que vender para as escolas presídios porque fala de perdão eu fiquei interessado você tem acesso ao livro dela? bom, ela deve estar assistindo a gente ela é a Franciele Franciele eu quero o seu livro manda para mim tá? vamos lá manda através do Fabiano Shirley também no mesmo caminho da Franciele vamos escutar a Shirley para falar sobre livros Olá eu sou Shirley Palad eu sou pedagoga sou escritora sou missionária tenho vários projetos literários já executados e alguns em andamento já tive um projeto de um musical aprovado no PROAC e a minha maior dificuldade é a captação de recursos ainda é é um pouco reservado isso né e eu fiquei tentando dois anos essa captação e eu não consegui então poderia ter um projeto de incentivo para iniciantes porque normalmente eles querem experiência eles querem quem já executou e quem está começando fica muito difícil eu consegui aprovar o meu projeto mesmo sendo o primeiro projeto né que eles pedem experiência mas a captação de recursos foi bem difícil então o que eu sugiro né e a minha dúvida é isso se tem algo para iniciantes né e aí o que temos quem responde quem responde é a Franciele a Shirley a Shirley vai André vai André vai é que é sua André marca esse gol André é o bichinho ó é ela está confundindo tá o PROAC era a antiga lei de São Paulo que que não existe mais é o PRONAC mas ela quis dizer PRONAC é não porque no PRONAC nós não exigimos experiência certo então não há essa exigência você pode inclusive como pessoa física você mesmo representar sua arte e fazer um projeto para 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 captar entendeu muito bom no PRONAC não há essa exigência e uma das coisas que precisamos fazer e que está aí na mente da gente o secretário já já direcionou é modificar a legislação interna né a INE para que a gente faça como contrapartida dos patrocinadores essa aquisição de projetos de pessoas iniciantes lembra aquela popularização que o secretário falou que quer fazer é uma dessas coisas que a gente visa aí também olha que interessante só voltando aqui no nosso problema a turma do Instagram veio para para o YouTube porque estava com 3 mil e pouco agora está com 1.200 e pouco e aqui estamos com mais de mil e 1.200 no Instagram tem 4.800 ô gente do Instagram bom esse bem está no final agora vocês vão assistir postado ô secretários tanto não vai dar para a gente colocar as perguntas de chat que nós anotamos algumas e nós vamos encerrar mas o Doninha tem uma pergunta a fazer e eu quero mandar eu quero mandar braços aqui eu quero mandar um abraço para o Lincoln Baena o Lincoln Baena pediu que nós mandássemos esse abraço para ele o Lincoln Mário e André o Lincoln ele é quem representa a música cristã dentro da Deezer é o nosso diretor do elenco gospel cristão ou católico dentro da Deezer não sabemos o potencial que é essa loja digital nesse streaming que é a Deezer beijo Lincoln Baena um grande amigo que eu tenho a Noemi Nonato ela foi vereadora durante 16 anos ela mandou um vídeo mas não conseguimos baixar o vídeo dela e ela foi ela é uma cantora expressiva o mercado pentecostal ama Noemi Nonato uma mulher que já vendeu mais de 2 milhões de discos e ela tinha uma pergunta incrível mas não deu para baixar sua pergunta e ela está como suplente hoje é uma querida eu sou um produtor musical dela tem 24 discos gravados na carreira e eu quero falar de dois caras que vocês vão gostar também de conhecer um deles é um grande promotor também musical é um brasileiríssimo que ele trabalha hoje promovendo os grandes sucessos norte-americanos também do mercado do rap do trap que é lá nos Estados Unidos o Duda que está com a gente na live Duda Lisboa as pessoas quando quer o formento digital procura o Duda ele é o maior formentador digital que alimenta as plataformas digitais as redes sociais de grandes artistas do mundo inteiro então direto de Orlando está aqui assistindo a gente um abraço porque ele também é um peso na cultura Duda te amo Duda Lisboa e o Fábio Mariano que é um maestro é um produtor e está aqui com a gente é um grande irmão um beijo para todos vocês mas o Doninha tem uma pergunta na live anterior o secretário André ele trouxe uma resposta que foi muito achei muito pertinente plausível até e hoje centenas de pessoas fizeram a mesma pergunta e por que está demorando tanto para se aprovar os projetos? Essa pergunta aí eu acompanhei aqui tem uma pessoa acho que postou 60 vezes a mesma pergunta cada projeto é um projeto independente não existe não existe história de previsão o André já explicou no início mas explica de novo Capitão Cultura além de são dois aspectos diferentes porque as pessoas confundem primeiro lembra que a gente falou que tinha 20 mil projetos não auditados 12 milhões de reais que havia decisões do TCU para a gente parar de gerar acúmulo de passivo de projetos não auditados então uma das soluções do secretário especial foi o que? regra do equilíbrio bom senso simples eu só vou homologar os projetos na mesma capacidade que eu consigo auditá-los para que? para que não gere passivo é equilíbrio de fluxo então o que está acontecendo não é um atraso então o que está acontecendo é literalmente um equilíbrio de fluxo e seu projeto vai ser homologado de acordo com a nossa capacidade operacional de auditá-los porque antes o que se prevalecia era libera aleatoriamente carreta desgovernada como a gente diz no baianês e não tinha nenhum critério controle com a nossa capacidade de auditoria então hoje a gente está sendo responsável até porque eu não quero ser responsabilizado por improbidade administrativa nem um secretário especial que é a mesma coisa então a gente vai adotar os mecanismos dentro de um fluxo saudável esse é o primeiro ponto então esses projetos não estão sendo represados eles estão aguardando na fila os critérios estabelecidos e definidos inclusive por órgãos de controle para e passo isso existe a análise técnica é outra coisa depois que seu projeto foi homologado na aprovação para eliminar ela vai para análise técnica tem projetos que são mais simples tem projetos que são mais complexos é natural então esse fluxo não é igual para todo mundo então se eu tenho um projeto lá de 20 milhões de reforma de uma estrutura imensa que vai para a IFAM que vai para um bocado de análise uma estrutura de um grande acervo vai para o IBRAM esse projeto vai demorar mais porque a análise técnica demora mais as pessoas acham que toda análise é dentro da CEPIC da Secretaria de Fomento e não é esses pareceres técnicos são feitos nas entidades vinculadas que são entidades relativamente autônomas que tem suas expertises nas suas áreas específicas esses pareceristas nessas entidades depois devolvem esses projetos para a Secretaria para serem aprovados então essa análise varia muito dependendo da complexidade do projeto perfeito perfeito muito obrigado secretário não existe não existe esse negócio de em 60 dias tem que aprovar em 60 dias não existe isso pelo amor de Deus acorda bicho acorda é boa bola e transferir secretário esses prazos a gente chama no direito de prazo impróprio o que é um prazo impróprio ele está previsto mas óbvio é a realidade da administração pública da máquina pública não pode ser adequada a esses prazos então não há uma punição propriamente por não cumprimento dele por algo simples não foi feito por desleixo não foi feito por desídia não foi proposital a administração tem recurso ilimitado é recurso infinito dinheiro público a gente não imprime ali no Banco Central e consegue dar vazão então eu tenho equipamentos limitados material humano limitado é óbvio que a gente tenta ir dentro do prazo ideal mas não necessariamente a gente vai cumprir esse prazo porque a gente está dentro dos limites do que é possível fazer e ainda com toda e ainda com toda dificuldade que a gente tem a gente tem uma equipe reduzida hoje a maioria está em home office por causa das questões da Covid a gente a gente precisa ter responsabilidade e essa regra do equilíbrio é algo que que foi indicado pelo TCU a gente está seguindo os comandos dos órgãos que são responsáveis por isso não vai ter a sangria a sangria acabou mas estamos sem áudio é estamos sem áudio agora a última pergunta pelos vídeos que o último vídeo está me caminhando para o final e esse cara todo mundo gosta e essa canção dele todo mundo gosta fala Regis Danese entra na minha casa entra na minha vida olá querido André Porci que alegria estar gravando esse vídeo aqui para você para os meus queridos amigos Wesley, Ros, Doninha grandes parceiros grandes amigos eu tenho certeza que esse projeto ele nasceu no coração de Deus e eu quero parabenizar você André todo o seu time o Mário Frias esse projeto ele vem numa hora muito boa sabemos que o Brasil todos aqui sabem enfrenta essa crise de pandemia mas a música gospel é a que mais sofre porque os cantores de música sertaneja como o cachê deles é um cachê bem mais alto do que o nosso eles podem ficar aí um, dois, três, quatro anos parado que ainda tem ali um cachê garantido mas a música gospel ela sofre muito porque é tudo mais barato o cachê mais barato o que esse projeto vai nos favorecer eu sei que vem coisa boa mas responda aí pra mim o que vai acontecer de bom de top pra nós que somos aí artistas da música gospel beijo no coração de vocês aí que Deus abençoe parabéns por esse lindo projeto não vai acontecer já está acontecendo né e assim mas eu vou mas eu vou aproveitar eu vou aproveitar pra 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 dizer o seguinte cara não é verdade até os artistas sertanejos estão passando uma situação muito ruim porque geralmente os grandes artistas eles movimentam equipes gigantescas de pessoas que que dependem do dia a dia holds técnicos de som que montam pro palco hoje a situação de todo e qualquer artista que vive de público é desesperadora no Brasil inteiro a gente teve uma reunião muito importante com o presidente da república com o grupo de artistas sertanejos aqui em Brasília só falta o grupo gospel mas isso que eu cobrei hoje já falei pra você eu tô cobrando que vocês formem esse grupo e venham porque eu tenho certeza absoluta que o presidente da república vai apoiar assim como apoiou o setor de eventos assim como está apoiando o setor da música sertaneja o que acontece e que ficam aí repetindo esse negócio igual um bando de papagaio como se a responsabilidade disso tudo fosse do presidente da república vou aqui fazer uma defesa do meu presidente investiu sim mandou muitos milhões para estados e municípios quando o STF dá essa permissão de que os estados e municípios sejam os gestores dessa verba a gente não tem como culpar o governo federal quem está fazendo as regras de restrição hoje são os estados e municípios são governadores e prefeitos que estão lá na ponta e tem essa responsabilidade sim sob seus ombros se hoje o mercado do entretenimento se o setor de eventos está passando pela dificuldade que está e aí eu estou incluindo toda a manifestação artística porque toda a manifestação artística tem o meu respeito é influência direta das ações de restrição do Fique em Casa então a gente entende a gente quer ajudar eu estou brigando pelo setor de eventos desde novembro do ano passado quando as pessoas estavam simplesmente invisíveis que são essas pessoas que a gente está falando sim que o artista ele pode ser muito bom mas se ele tiver se ele não tiver um técnico de som se ele não tiver um hold se ele não tiver uma equipe que monta o palco um iluminador são essas pessoas que criam o ambiente o clima que faz com que a mágica aconteça então hoje a situação de todos os setores é desesperadora se essa situação não mudar Wesley não há dinheiro federal que vá substituir o mercado falei isso desde o início não há não há incentivo à cultura não há Estado que consiga substituir o mercado o que nós podemos fazer é apoiar alicerciar e incentivar a cultura mas substituir o mercado como o André falou muito bem a lei ela não é uma lei assistencialista ela é uma lei de fomento ela é uma lei que desenvolve projetos então é o que eu falei conte com a gente venham à Brasília tenho certeza que o presidente da república se sensibiliza com esse tipo de situação sei que ele sofre em relação ao povo brasileiro essas acusações esses chavões são absolutamente falsos são absolutamente oportunistas porque é um presidente da república honesto é um presidente da república que defende que o homem o homem o povo o homem comum o homem comum tenha o apoio do governo então a nossa função hoje é buscar mecanismos mecanismos pra que a gente consiga popularizar a cultura pra todos os brasileiros eu sei que é repetitivo mas essa é a verdade que Deus abençoe a família do nosso presidente Deus o protege venha blindar a casa dele venha blindar a mente dele a equipe e eu gostaria pra encerrar eu quero cantar uma canção eu acho que essa canção tem tudo a ver com o cenário atual da política ela deve ter uns 25 anos dessa música mas como ela é atual eu quero fazer menção já que estamos falando de arte e cultura a um dos maiores mestres em compor tocar interpretar que é o João Alexandre o autor dessa canção eu gostaria que você escutasse essa canção que bom que eu estou com o Davi Fantasini perto só antes como a gente está encerrando aqui eu quero agradecer muito aí a presença dos secretários do Mário Frias do André por esse excelente esclarecimento que trouxe para o nosso povo agradecer mais uma vez ao Wesley pelo convite ao Davi Fantasini eu também tenho um coração muito grato e eu gosto de fazer menção sobre a minha gratidão eu não poderia te citar aqui a Secretaria de Cultura do Município de São Paulo que também foi uma das secretarias que se preocupou muito com o setor artístico que ajudou muito no ano passado que tem ajudado muito esse ano então quero te ceder a eles aqui também a nossa gratidão e o Wesley vamos cantar vamos cantar como será o futuro do nosso país surge a pergunta no olhar e na alma do povo cada vez mais cresce a fome nas ruas nos morros cada vez menos dinheiro pra sobreviver onde andará a justiça outrora perdida sume a resposta na voz e na vez de quem manda homens com tanto poder e nenhum coração gente que compra e que vende a moral da nação Brasil 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 olha Brasil existe uma chance de ser novamente feliz Brasil há uma esperança não há uma esperança voltam seus olhos pra Deus justos juízes voltam seus olhos pra Deus justos juízes voltam seus olhos pra Deus justos juízes voltam seus olhos Brasil Brasil olha pra cima existe uma chance de ser novamente feliz Brasil há uma esperança mudança voltam seus olhos pra Deus justos juízes Deus abençoe vocês obrigado secretários começando pelo André André pode dar suas considerações finais eu tô aqui poxa vai acabar vamos embora primeiro quero agradecer a você Wesley pela oportunidade do Minha certo acho que foi muito importante esse papo depois agradecer ao secretário Mário como falei na última live ele sabe que não é puxação de saco que virou um amigo não é só meu chefe não é só um líder é um cara que eu admiro pra caramba eu sei toda a pressão que ele tá sofrendo e só quem tá lá dentro pra ver o que é a pressão de verdade o que é todo um sistema tentando ele devorar e o Mário tá lidando de uma forma bem aguerrida com tudo isso é um negócio assim eu vejo aí tava hoje no hospital com coluna alinhada teve um infarto no ano passado tá aqui perdendo dinheiro mas mesmo assim dando valor ao Brasil e dando sangue de verdade sabe se dando pra alguma coisa melhor então é um cara que eu admiro bastante bastante então fica aqui Mário meus profundos agradecimentos você sabe disso sou muito grata por tudo que você vem fazendo e todo o apoio que você vem dando e agradecer aí ao público também e claro ao grande presidente da república aí que tá fazendo história nessa nação e tá mudando os homens do país muito bom Mário eu vou deixar pra falar pro final palavra toda sua meu secretário é é estar aqui cara é um milagre né a gente é a gente combate o dia a dia com Deus no coração né é gratidão e lealdade são duas coisas que transcendem a existência de uma pessoa a morte não é o fim é ela não é o fim quando você vive uma vida com liberdade dignidade e amor porque eu perdi meu pai aos 14 anos perdi uma irmã e eles nunca foram embora né eles estão sempre comigo é a gente nunca tá sozinho quem procura a sua verdade na palavra dos outros é só um papagaio repetindo bobagens é sou muito grato ao presidente da república como brasileiro em primeiro lugar como pai de família é e como homem pra tá sentado nessa cadeira numa cadeira como a do André como a minha você tem que querer muito mais da vida do que um celular novo um carro um apartamento e dinheiro porque quem se apega ao dinheiro e ao bem material morre com a vida assim quando ela termina acabou e quem vive pela lealdade pela honra pelo amor a Deus nunca termina a vida não acaba ela só se transforma então sou muito grato ao presidente a Deus e e e te agradeço meu irmão André pela nossa amizade pelo carinho das nossas famílias e por hoje é a gente alicercear um ao outro com muita dignidade e principalmente sem ego né como as pessoas querem destruir uma amizade verdadeira como as pessoas é frágeis né querem diminuir o valor da amizade da lealdade né é querem querem tirar querem tirar o valor é das coisas mais valorosas que existem na vida que é como eu falei a existência presa ao desejo material ela termina com a morte agora quem vive a vida com liberdade amor respeito dignidade é vive pra sempre Wesley meu irmão é você sabe que você mora no meu coração te apoio nas tuas decisões porque você é um homem de bem é um homem correto e um grande artista acima de tudo a obrigação da Secretaria de Cultura é apoiar toda a manifestação artística do homem comum em todos os cantos em todos os cantos desse continente chamado Brasil e definitivamente nossas mãos e nosso apoio quer chegar ao Brasil profundo obrigado por tudo um beijo no coração de todos vocês que estão nos assistindo espero brevemente essa grande reunião aqui em Brasília Secretário você está me fazendo chorar porque não elogio a mim não é saber como a arte cristã está sendo carinhosamente abraçada eu falo isso porque eu vejo a dor de todos nós que somos da mesma classe e é um marco antes da sua gestão e depois da sua gestão o que está acontecendo o que você está fazendo então eu eu devolvo todo esse carinho para você triplicadamente porque você passou a ser uma referência um espelho para mim na internet não sei se você já viu algumas vezes quando vem os pitbulls eu já vou armado para dar com pau porque não fala do Mário não você comprou briga comigo esses pitbulls são less são less são less são mais você também sou André você é uma simpatia de pessoa nosso capitão cultura capitão cultura é isso aí capitão cultura com muito orgulho capitão cultura eu só tenho que agradecer Doninha pelo carinho obrigado Davi apresentou a mesa hoje e gente pegue esse esse link espalhe esse link aliás estão quantas pessoas aí a gente sofreu a live inteira ficou com 5 mil no instagram uau olha isso ou seja o pau vai quebrar agora agora que o povo vai compartilhar é agora que nós vamos é uma utilidade cristã essa live muito obrigado pelo tempo de vocês não tenho palavras Deus abençoe a todos e até a próxima valeu secretário André valeu secretário Mário obrigado amém irmão valeu beijo no coração então Vamos lá.